Antes de você começar a assistir esse papo, vou pedir uma coisa pra você. Dá like nesse vídeo. Eu descobri que realmente ajuda a propagar e a espalhar os vídeos do Mais Que Oito Minutos. Dá like e deixa teu comentário que eu vou começar a responder a galera aqui embaixo. Beleza? Tamo junto. Senhoras e senhores, recebo aqui um cara que eu admiro muito. É um falso. A gente tem que mentir. Quando você tem um gremista do lado, você não pode dizer que você não gosta da pessoa. Você não vira um negócio de futebol. É, porque são agressivos. Vira um negócio agressivo, que é desnecessário. O gremio, a história toda do gremio é de pai, é de família, Peninha? Claro. Pai, pai, gosta. Muito mais que pai. Mãe. Mãe. Não mete o meu pai no meio que eu meto no meio do teu. É a minha mãe. Mas tinha cadeira, aquela perpétua do estádio? Não, era o meu avô. Meu pai tinha cadeira. Me apresenta antes. Peninha, Peninha. Eduardo Bueno, já... Quem é? Não conheço. O pessoal sabe, o pessoal sabe. O homem que é jornalista, trabalha com história, tem 50 livros escritos e um dos nomes mais pedidos da história desse programa. Porra, que tu tá mal. Mas pessoas pedindo e falando, traz ele e humilha. Todos eles falando isso. Não era trazer, tipo assim, que a gente gosta dele. Então, por isso que tu trouxe esse teu auxiliar, né? Porque é preciso de um cinco pra me humilhar. Tá aqui uma delas. Da tua laia. O homem que é o novo Paulo Santana do Rio Grande do Sul. Puta aí, que maneiro. Cara, o Paulo Santana merecia ser mais conhecido no Brasil, né? Mas é um fenômeno muito local. O Porto Alegre, tu escapou de lá. Tu foi expulso ou tu saiu porque quis? Ambos. Eu, assim... Tu nasceu em Porto Alegre? Que é na fronteira. Sim. Na fronteira. E o teu pai? Meu pai não. Meu pai é judeu. Tu não conhece nem teu pai. Rússia. Tu não sabe nem quem é teu pai. Meu pai dizem que ele veio. Tá. A família veio da Rússia. Se dividiu entre judeu, Argentina e o Bonfim. E aí, lá, meu pai morou lá no Bonfim. E tu nasceu no Bonfim? Eu nasci no Hospital Ernesto Nornelis, na Avenida Ipiranga. Ah, pobre. Se eu soubesse, eu não tinha nem vindo. Porque eu nasci no Hospital Moinhos de Vento, do lado do Parcão, onde as pessoas estão querendo um novo Brasil. Tanto é que eu jogo de tudo neles. Eu jogo ovo, eu jogo gelo. Muita bandeira do Brasil e muito... Aliás, você que acompanha o Rafinha, ele mora num prédio, ele grava na casa dele pra economizar. E aí, além de gravar na casa dele pra economizar, com a mulher e o filho trancados ali na parte íntima, tem bandeira do Brasil pendurada nessa cara dele. Tem. Na minha, não. Não, na tua. Tem, eu não sabia. Eu tô bem acompanhado. Tem, tá bem acompanhado. Mas onde tem dinheiro, tem mito. Não tem isso. Sempre tem. Mas é muito bom que uma vez eu peguei o elevador e aí era um dos protestos lá na Paulista. Sim. De apoio ao mito. Sim. E aí a pessoa era uma gaúcha, assim, descendo. Falei, mas tu não vai hoje? É. Aí eu falei, eu não vou e tal. Falei, mas por quê? Eu falei, porque o Lula é meu tio. Eu falei pra ela. E ela, como assim? Eu falei, é, eu sou petista. Eu aumentei, inventei pra caralho. Ela até hoje. No elevador. É, ela acha que no décimo quarto tem um desgraçado. É bom que tu pode pisar em cima, porque tu mora no décimo quinto. Exatamente, tá aqui embaixo. Tá polarizado o país? Tá polarizado pouco, né, Peninha? A questão é o seguinte, de onde nasceu essa polarização desgraçada que a gente vive nesse momento? De onde é que tu acha que saiu isso? Olha, é uma boa pergunta, porque na verdade o Brasil teve os seus momentos de polarização que as pessoas ignoram, né? Um dos maiores dele, cara, e realmente as pessoas deveriam saber essa história, sem aquele papo, ah, a Peninha sabe história. Não. É que, cara, quando tu sabe a tua história, fica muito mais fácil tu entender o país. O Brasil sempre foi um país reacionário, conservador, retrógrado, que sempre apostou em coisas horrorosas, como a escravidão, foi o último país do mundo a abolir, sempre apostou no agronegócio, na monocultura, sempre apostou na desigualdade social, nunca apostou na disseminação do conhecimento, numa estrutura de colégio, estudantil, nunca disseminou conhecimento, sempre foi uma elite vegetal, né, explorando um país inteiro e um monte de otário, tipo nós, servindo a eles, né? Isso sempre foi. Então, nesse sentido, a eleição dessa criatura, ela é genuína, porque pela primeira vez esses caras, assim, têm orgulho de serem a coisa horrorosa que eles são, né? Eles são retrógrados, racionários, evangélicos, machistas e tal, e se orgulham disso, porque essas redes sociais deram pra eles essa visibilidade, essa possibilidade de dizer isso, e um mito que eles seguem, né? Então, nesse sentido, é uma eleição genuína, enfim, escolheram o cara deles. Sim. Mas por que, engraçado, você fala, o Brasil é um país retrógrado, sempre foi. Sempre foi. Mas como é que em determinadas áreas a gente não é tanto? Ah, porque na área da cultura... Muita lundinha, muita... Isso, isso. O Brasil é legal isso, eu gosto disso, do Brasil. Isso, isso, isso. Aí fica essa impressão de que a gente é super pra frentex. Isso aqui é uma mentira, né? Mas essa impressão é genuína também, e ela vem... É o seguinte, é um país da mistura, né? É um país africano, com grandes lances africanos, é um país que ainda tem uma base indígena que acha que não tem, mas se tu fizer o teu DNA... Não, tu é um judeu, tu veio da rusa. Eu sou judeu, não tenho. É, mas... Não tem caiová aqui. É, por isso, então, tanto é que eu vou embora. Não vou falar com o cara que é além de tudo. Não tem paracuê no meu sangue. É, mas a tua mãe lá de Uruguaiana... Talvez, talvez. Lá era terra de charrua e minuano, né? Talvez tenha, talvez tenha. Lá, assim, lá, tu sabe que o gaúcho é originalmente indígena, né? A charrua e minuano. Andar deitado no cavalo, churrasco de fogo de chão, xiripá, chimarrão, é tudo indígena. O gaúcho é basicamente um índio velho. É, o gaúcho é um índio, índio, índio. Tanto é que chama, índio velho, né? Índio velho, índio velho. Vem dessa história. Então, tu deve ter o teu. Pode ser. Só que o que eu queria dizer antes, e me interromper, é que em 1910, a gente teve um momento da história do país que o país rachou muito, que foi a campanha do Rui Barbosa contra o Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca era um milico considerado um homem de completa nulidade mental, assim que ele era chamado. O homem de completa nulidade mental, sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, que tinha sido o primeiro ditador do Brasil, o homem que deu o golpe republicano, porque essa pessoa ah, proclamação da república. Como assim? Quando uma guarinção do exército sai do quartel às seis da manhã e derruba um regime constitucional, como era do Dom Pedro II, só tem um nome, golpe. Você pode chamar de golpe republicano. Mas não é proclamação da república, não é revolução de 1930, não é Estado Novo, não é movimento de 1964. É golpe militar de 1964. Você pode apoiar ou não. Você pode ser favorável ou não. Não é uma questão de juízo de valor. Óbvio que eu sou contrário a todos esses golpes. Mas é que eles primordialmente são golpes. Então houve um golpe em 1889, que derrubou o imperador, mandou ele embora e instaurou uma ditadura militar com dois militares no poder. E isso não te fala, não te dizem, mas é isso. O Marechal Deodoro da Fonseca, uma perna torta, outra seca, que nem dizia minha mãe, um débil mental. E o Floriano Peixoto, um cara perigosíssimo, perigosíssimo, que foi um ditador horrível que ainda invadiu Florianópolis, que não chamava Florianópolis, matou todo mundo, fuzilou pessoas na ilha de Inhatomirim e como punição botou o nome Florianópolis. E esses Catarina ainda usam o nome Florianópolis. Seria que nem em Porto Alegre se chamava D'Alessandrópolis, entendeu? Eu matava, eu matava. A minha cidade não vai chamar Claudio Mirópolis, não, não, porque é um castigo. Figueirópolis. Figueirópolis. E aí o Floriano, embora fosse um ditador, ele não deu, ele não era continuista. Ele permitiu que houvesse eleições. E aí foi eleito o primeiro civil aqui de São Paulo, Prudente de Moraes. Não vou contar todas as presidências, mas daí virou a tal República dos Bachareis. Os caras, os Mauricim, Gomadinho, tudo defendendo o cafeicultor, mas tudo neoliberal. Tudo federalista, economia neoliberal, papapá, aparecia tudo muito bem. Até que em 1910, um milico disse, não, chega, precisa de milico pra pôr ordem. É muita corrupção, é muita ladroja. E o milico resolveu concorrer. E o Rui Barbosa, que evidentemente, já ouviu falar, embora tudo te interesse pela Marina Rui Barbosa. Sim. Que era um gênio, gênio, né, que tinha uma biblioteca de 80 mil livros. Eu sei que tu não tem nem oito. Eu tenho, é mais DVD, é mais DVD. Pessoal, tô olhando aqui, só tem DVD, o cara não tem nenhum livro na casa dele. Não é mais DVD, tem um alião. Aliás, eu quero abrir um parênteses, pra que servem esses podcasts? Tem conteúdo em podcast? Agora comigo tá tendo. Porra, tá montando. Com o Haddad tá tendo, com o Ciro tá tendo. Aqui tem, aqui tem conteúdo. Tem conteúdo. Eu juro pra você. Mas aquela porcaria daquele flow, não, né? Tem conteúdo. Os caras são meus amigos, porra. Tem, não tem. Como teus amigos, antes da gente entrar no ar, tu tava detonando eles, Gavi. Mentira, Matheus. Matheus. Pô, tu tava dizendo que o cara era uma bicicleta, assim, roda, tal, monarca. Eu falei nada disso. Porra, Rafinha. Monarca é o nome do cara, velho. Não falou, não falou. Não falou, mas pensou. Não falou, mas eu sei que pensou. Vou te falar uma coisa. Esse negócio do flow é basicamente a semente de tudo que tá rolando dos negócios do podcast. Eles começaram, inspirados muito lá fora, no Joe Rogan, que é um podcast que eu fui, que é o maior podcast do mundo, de um comediante americano. Eu fui nesse podcast. E eles aqui começaram essa história que virou um negócio. E o nosso papo aqui vai ter uma hora, uma hora e pouco. Lá, boa sorte que tu não sai mais. É cárcere privado. É cárcere privado. Posso fazer uma pergunta de verdade, verdadeira? O que você quiser. E eu quero que tu responda, eu quero que a gente discute um pouco isso. Sim. Cara, eu sou um homem de letras, sério. Eu sei que eu não pareço, mas eu sou um cara que lê e escreve. Eu não diria isso, encontrando sem te conhecer. Eu não diria, esse cara é um homem de letras. Não diria. Não diria, exatamente. Mas eu sou. Eu já li mais de dois mil livros na minha vida. Eu escrevi, tu falou 50, mas eu escrevi 36. Tu aumentou 14, mas tu... Quando eu li, dois. Ah, isso é bom, né? Não, não, só um pouquinho. Mas não são apenas dois. É Xisto no Espaço e o Escaravelho do Diabo. Coleção Vagalume na veia. Pensei que era dois meu. Não, não, não. Eita, que pariu. Bem que eu achei que eu não conseguiria chegar tão baixo de ser lido pelo Rafinha Passos. Não, não, não. Bom, falando sério. Qual é a pergunta? Falando sério. A pergunta é o seguinte. Cara, um país se faz com informação, com educação, com conteúdo. Aí surgiram várias coisas que impedem as pessoas de ler, que nunca foram muito letradas no Brasil. E daí tem as séries da Netflix, tem a porra do computador, tem as redes sociais, tem o YouTube, que já eram assédios suficientemente envolventes para a pessoa, em vez de ler, ficar vendo estas merdas. É difícil concorrer com o Homem-Aranha. Exatamente, é difícil. Aí surgiu uma nova coisa chamada podcast, que graças a Deus eu nem mal sei o que é. Nunca fui, nunca vi. Inclusive não sei porque tem câmera nessa merda, porque todo mundo me falou que é de ouvir, que as pessoas ouvem essa merda. Agora assistem. Agora assistem. Agora assistem. Sim, em busca do que? De diversão? É isso que eu quero saber. Olha, eu acho que eu preciso fazer uma pesquisa mais aprofundada. Mas basicamente o que é, eu sinto que as pessoas procuram dependendo do convidado. Então, por exemplo, a gente faz um equilíbrio. Segunda-feira a gente botou um cara do YouTube... Um idiota e hoje trouxe eu. Um idiota eu não diria, mas um cara que era mais da diversão. Um chikungunya que é dos desimpedidos, que é de um canal legal pra caralho. A gente discutiu, falou merda pra caralho. Trago você, um pouco de informação. Provavelmente na sexta-feira é um papo com o Mandetta, um papo sobre política. Então assim... Eu vou longe. É a tua terceira via, né? Eu vou longe. Mandetta é a tua terceira via. Não, não, não. Ele diz que é. Porque sabe que tem a terceira via aqui e tem o terceiro olho em Porto Alegre, que é o Eduardo Leite. Ele diz que... Quer vir aqui? Não, porque o terceiro olho é aquele olho aqui, o olho todo vidente, o olho da testa. Quer vir aqui, mas tá muito ocupado. Depois da virada na vida, a agenda tá muito lotada. Não conseguiu marcar. Você vai votar nele? Eu não vou votar nele. Marcar entre nós assim. Vamos conversar então. Vamos conversar então. Esse é um assunto importante. Esse é um assunto importante. O governador do Rio Grande do Sul vai publicamente assumir a sua identidade. Eu sou homossexual. Legal, não foi legal? Eu achei absolutamente do caralho. Além do mais, porque eu sei de onde eu vim, que é o Rio Grande do Sul. Exatamente. E ele de Pelotas ainda por cima. É um assunto dificílimo, entendeu? Exatamente, um machista nojento. Machista nojento. Texano. Pra caralho. Texano, exatamente. E o cara vai lá. Agora. Agora. Tem os desdobramentos. O momento que escolheu, apoiou o Bolsonaro antes, aí escolhe... Tá, só que é o seguinte, política é oportunismo e oportunidade. Ele pode ter sido oportunista, mas também foi oportuno. Tudo bem, mas corajoso. 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 Tô defendendo. Tô defendendo. Por mais que todo movimento do político, ele tenha um propósito. Se o cara for inteligente. Então assim, ok. Sim, foi legal. Ele não tá transando com homens só pra ganhar o público LGBT. Exatamente. É a identidade dele. Se bem que a melhor piada sabe qual é? Eduardo Leite revela que é um governador gay. Deixando surpresos aqueles que não sabiam que ele era governador. Governador. Porque ele era governador. Agora eu achei... Tu enturriu antes da hora e estragou o pancho da piada. Eu gostei, porque eu achei que a piada vinha do leite. Aí já me... E aí tu não quis que eu falasse adiante porque eu posso me queimar nessas coisas, não? Você já se queimou demais. O Potter me ligou dizendo que a minha chance de me queimar com um cara de caráter dúbio que nem o teu é grande. Eu sou de caráter dúbio, mas eu consigo, depois de tanto me fuder, ter um certo controle. Entendeu? Eu consigo entender aonde que eu posso... Tu não tá grávido de momento, então? Não, mas eu tomo, eu tomo. Eu me dou mal, sempre me dou mal. Tu já falou horrores daquela história? Ah, horrores. Todos horrores. Foi meio ridículo aquilo tudo, né? Porque... Do que aconteceu comigo? É, claro. Foi ridículo. Comigo já teve três ridículos também. Eu escapei das três. Mas é que tu é inteligente e tu cria conteúdo. Eu não. Eu vivo nas polêmicas. É diferente. É, daí é foda. Entendeu? Mas eu vou terminar. Aí em 1910... Mas calma aí, só um pouquinho. Abri um parênteses importante. Sim. A questão do governador. Qual é o outro lado dessa história de ele assumir... Ele apoiou o Bolsonaro? Ele apoiou o Bolsonaro. Isso é o que pega muito mal pra ele, né? Ele tava lutando lá contra o Sartori, né? E o Sartori apoiou o Bolsonaro. Mas faz sentido. Ok. Um retrógrado, um colono grosso. Quando eu olho pro Sartori, eu não penso em outra coisa, senão um apoio ao Bolsonaro. Exatamente. Então faz sentido. E aí ele, Eduardo Leite, que tava na corrida no segundo turno com ele, percebeu que ele ia perder o apoio dessa gente horrorosa, imunda, sódida e suja que apoia o Bolsonaro. Pra mim é uma honra tu perder o apoio dessa gente. Do nosso canal, nós expulsamos todos. Nós não queremos nenhum deles lá. Nós não queremos nem que eles respirem. Mas eu não sou um político, entendeu? E ele era. Só que ele fez uma opção que daí, no momento em que ele fez essa declaração, que é digna, que é decente, que é corajosa, embora, e oportuna, embora, justamente por isso, seja também oportunista, né? Porque, né? O teu assessor aí é meio burro. Mas ele deve saber, o Matheus, a diferença entre oportuna e oportunista, né? Ele que fez toda essa madeira aqui, foi ele que fez. Oportuna é uma coisa apropriada no momento certo, do jeito certo. O oportunista é um cara que quer levar vantagem de alguma coisa. Então, é óbvio que o lado do Eduardo Leite também teve o lado oportunista. Só que, deixa eu te dizer, né? A política é oportuna e oportunista. Só que daí, quando ele fez isso, as pessoas que, em tese, defenderiam o grupo LGBT e isso e aquilo, ele disse, bom, mas votou, mas apoiou o Bolsonaro. E aí, também é correto o fato dessas pessoas criticarem. Claro, claro, claro. Mas, cara, dentro do quadro, é um cara fino, é um cara chique, é um cara que vê o meu canal, é um cara que sabe quem eu sou, lê a minha coluna. Acho que é só por isso que tu apoia ele, Peninha, só porque ele vê o teu canal. Não, e porque é o seguinte, ele é Brasil de Pelotas, né? E chama Grêmio Brasil de Pelotas. É o nome! Grêmio Brasil de Pelotas, entendeu? Terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. E eliminou aquela coisa nojenta, desprezível, repugnante, que é o Flamengo. Que é o time que tem que fechar, além de tudo, bolsonarista, patrocinado pelo Velho Careca, patrocinado pelo Banco de Brasília, com ligações com o Bolsonaro, ou seja, feche o Flamengo, viva o Vasco da Gama. O Flamengo, eu lembro desse. E se você é torcedor do Flamengo, não é mais pra tu ouvir o podcast do Rafinha. Se tu tem coragem, dignidade, tu acha que é Flamengo, tu te desfilia do Rafinha. E se tu é colorado também, tu te desfilia porque ele convidou um gremista. Convido mesmo. Aliás, nunca convidei um colorado. Tava o Duda Garbi aqui também, que é gremi. O Duda Garbi também, aqui vem qualquer um. Se eu soubesse que o Duda Garbi tinha vindo, eu não tinha vindo, falando sério. Porque o Duda Garbi não é ninguém, não é nada. Eu sei, mas é que eu preciso de pessoas importantes e pessoas nem tantas. Ah, é verdade, pra realçar os importantes. Claro! Claro, tem lógica. Não deu nenhuma audiência do Duda Garbi, zero? Não, não botei no ar ainda. Ah, melhor não pôr, cara, porque ninguém vai insistir. Tu perguntou pro Duda Garbi como é a relação de extrema amizade entre ele e o Nelson Siroski e o Pedrinho Siroski. Eles têm um grupo de WhatsApp. Um cara que tem os patrões num grupo de WhatsApp. É o fim. Tomara que essa parte chegue nele. Repercute essa merda. Isso aqui repercute. Repercute. Claro que repercute. Eu não sei se vai repercutir tanto de um dia depois de você ter ido no Flow. Mas vai, vai, repercute. A galera gosta, assiste pra caralho. Mas dizem que é muito fraco o tal Flow, né? É bom, é bom. É bom? Você vai curtir. É bom. Você vai curtir. E tem conteúdo? É que é o seguinte, a gente tá gravando agora e ele tá indo gravar daqui a três horas. No Flow. Vai mandar uma mensagem dizendo, adorei, os moleques são bons. Vou, vou, vou. Eu vou terminar de contar a eleição de 1910 pra tu aprender. Conta, porque senão eu não volto. Então, teve dois militares, foi uma ditadura militar, foi terrível. Os cafeicultores paulistas que tinham apoiado o golpe pra derrubar o imperador e pra trazer imigrantes, ficaram de cara que apoiaram o golpe, tipo gente que apoiou o Bolsonaro e disse, olha quem nós botamos. O Floriano Peixoto poderia ter dado continuidade a uma ditadura e permitiu que houvesse eleições. E aí, os paulistas almofadinhas, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, tudo de gravatinho, gravatadinho, tipo Dória, assim, foram se elegendo e tal. E aí, os milicos disseram, não, agora já passou muito tempo, tem que ter um milico de novo. E o senador Pinheiro Machado, que é um gaúcho, assim, que é parente do Ivan Pinheiro Machado da LPM, lançou a candidatura de um marechal milico troglodita. O cara da LPM é o cara que fazia o programa de culinária lá? Não, porque ele é irmão, por ser irmão dele, também é parente do senador. São sobrinho, neto, uma coisa assim. Gaúcho. Gaúcho, bem macho. E aí... É louco como o gaúcho tem uma participação forte pra caramba na política do país. É, agora faz um tempo já que não tem, mas teve muito, né? Sempre pra direita, né? Sempre retrógrado. Não, e o Renato Portaluppi, você tira o neto do cara? Tira, porque é Bolsonaro. As seguras mais emblemáticas da política desse país. É verdade. E aí lançaram o milico. E aí o Rui Barbosa, você que tá ouvindo um podcast, vê se aprende um pouco. O Rui Barbosa tinha 80 mil livros. Falava 15 línguas, língua do P, cunilíngua, javanês, persa, sânscrito. Não, tô brincando. Mas falava inglês, francês, alemão, blá, blá, blá. Um letrário, ela disse, não, não é possível. E fez a campanha civilista. A campanha civil. E a imprensa chamou da luta da pena contra a espada. Pena é aquilo que peninha, escreve. É uma pena que escreve, né? E o outro é espada. Quem tu acha que ganhou a pena ou a espada? Se tu fosse pra um duelo, tu, que tem cara meio de burro. Tu vai duelar comigo, por exemplo. Tu pode escolher uma arma. Uma é uma pena, a outra é uma espada. Tu escolheria a... Espada, né? Espada, porque tu é burro. Eu escolheria a pena e faria um poema te destruindo tanto que tu ia ficar tão mal, tão baixadável, que tu ia enfiar a espada na tua própria bunda. Não. Mas daí ele achou que ia acontecer isso. E o... E o... O cara da espada destruiu. O cara enfiou a espada nele. E o povo... Mas é aí que tá. O povo votou no milico. No milico. Ele foi eleito. Houve muita fraude na eleição. Houve. Tanto é que é um momento histórico da história do Brasil quando o senador Peno Machado, que era chefe da comissão apuradora de votos do Senado. Porque naquela época, muito primitivo, o voto era de papel. Não era urna eletrônica, que dá pra fraudar, não sei o quê. Não, né? O cara se canalha dizendo isso. Era voto no papel. Era muito roubado. Muito roubado. E ele anunciou, o Peno Machado, vou dizer a verdade. Vai. Rui Barbosa, 222.287 votos. Verdade? Isso tu vai conferir aí, tu vai ver. 222.287 votos. Marechal Hermes da Fonseca, que era o candidato dele, e ele que contava os votos. 400 mil votos redondos. Mandou isso mesmo? Mandou isso. Depois se descobriu que era 403 mil. Mas ele anunciou 400 mil votos redondos, tamanho da roubalheira. E o cara foi um presidente desastroso, horrível, e era até pouco tempo atrás o pior presidente da história do Brasil. Mas agora caiu pra segundo lugar. Você considera o Bolsonaro o pior presidente da história do Brasil? O pior presidente da história do Brasil, com conhecimento de causa, porque eu conheço todos os presidentes, eu li sobre todos eles, eu sei a trajetória deles, onde nasceu, onde cresceu, onde morreu, se deu a bunda, se não deu a bunda, inclusive nenhum deu. Nenhum deu. Que eu saiba não, mas talvez tenhamos um que em breve que sim. Esse corte, a pessoa que assistiu só esse corte não vai saber do que ele está falando. A pessoa que assistiu só esse trecho não sabe do que ele está falando. Agora você acha, o que fez o Bolsonaro se tornar o pior presidente do país? Ah, não, porque é o seguinte... Me dá três acontecimentos. Primeiro o seguinte, ele foi um presidente já desastroso, natural, porque ele é um despreparado, um inconsequente, um iletrado, um obtuso, e aí ele pegou uma pandemia pela proa. Ele, se não fosse um burro, um obtuso, ele pegaria a pandemia para si e diria, nós vamos vacinar esse país inteiro. Nós vamos combater, nós vamos vencer essa pandemia. Esse é um país que vai para frente. e nós, você e eu, estaríamos com ele nesse caso específico. Nós seríamos críticos o resto da vida a ele, politicamente, mas nós juntaríamos a ele na falange da vacina, pró-vacina, contra... É a relação que eu tenho com o Dória. Exatamente! Exatamente! O Dória, cara, o Dória é um desqualificado em muitos aspectos, e em outros é imensamente qualificado, e agora virou Washington. O Dória, inclusive, se for ele e o Dória, eu faço campanha, eu uso calça apertada, entendeu? Se bem que eu não posso, porque eu sou muito, muito grande nos meus órgãos sexuais. Muito sacudo? Muito. Quer que eu te mostre? Ah, não, deixa assim. Sacudo ou... Não, mas sendo... Não pega, não pega. Não dá pra ver. Não tem zoom. Ah, tá. Não dá pra ver. Nem pinça. Não tem pinça. Não tem uma pinça pra olhar. O que mais? Vacina? 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 Vacina. A posição dele de atacar as instituições, desse jeito rasteiro e vil. O judiciário brasileiro é passivo de críticas? Muitas. O STF brasileiro é uma coisa venerável? Não é. Temos problemas, desvãos, desvios, zonas sombrias no STF? Temos. Só que é o seguinte, tu afrontar o STF, né? E num momento em que tínhamos Donald Trump nos Estados Unidos, Putin, grupos de direita querendo concorrer às eleições na Alemanha, grupo neonazista, grupo neonazista na França, aquela Lepan, entendeu? Tu abalar as instituições que são a base da democracia é um equívoco brutal. Aí tu te vincula ao Centrão. Ele sempre foi do Centrão, né? Então, o Centrão eu não vou falar, porque é uma coisa política, eu quero falar do ataque à negacionista, à ciência e à vacina, do ataque às bases da instituição, às instituições democráticas, das quais faz parte o próprio legislativo, evidentemente, a imprensa. E a imprensa tem problema? Tem. A imprensa é maravilhosa? Não é maravilhosa. Mas daí tu enfrentar desse jeito, assim, a imprensa com fake news, entendeu? Criar grupos, gabinetes de fake news, pronto. E aí, o terceiro vertente, embora pra mim tenha a quarta que eu vou falar, a questão ambiental. Um cara que bota um acelerado, um criminoso, que nem o Ricardo Salles, no comando da coisa, se alia com um madeireiro, com um plantador de soja transgênica, com um devastador. Tem uma série de acusações do cara transportar madeireiro do lugar pro mundo. Exatamente. Não tem, perdão. E ainda tem uma quarta, o ataque à cultura, né? Ah, o artista é tudo de esquerda, tudo bem, acho que é mesmo, mas, cara, aonde que os artistas não são ou anarquistas, ou de esquerda, ou rebelde. Entendeu? Você fala, ah, cooptos, cara, de onde é, mas aí ele bota um cara que nem aquele Mauro Frias, um cara que nunca foi ninguém, que não é, ele é menos que ninguém. Ele é menos que tu, Rafa. Ele é tão pouco, impossível. Ele é menos que tu. Ele é tão pouco que tu até errou o nome dele, é Mário Frias, não Mauro Frias. Aquele que te comeu atrás do armário Frias, né? Conhece o... Como é? O Mário Soares? Que Mário Soares? Aquele que te comeu atrás do armário Soares. O Mário Soares era o presidente do Portugal, né? E o Cacete Planeta... Aliás, tu faz parte da geração que acabou com o Cacete Planeta. Vocês só existem por causa do Cacete Planeta. Eu dou esse crédito sempre. Porta dos Fundos. Não vem querer criar polêmica. Esse fogo, eu não sei nem o que que é. Olha, uma criança, é uma coisa absurda. Um podcast mais ouvido no Brasil, uma criança abre a porta e interrompe. Vem cá, filho. Como é que tu interrompe o podcast mais assistido do Brasil? Vem cá, vem cá. Eu tô me perguntando. Não, só... Não sei nada. Você quer que eu peça pra esse tio falar mais baixo que ele grita muito? Tá acabando com teu videogame? Não, eu não tô jogando. Eu queria só saber uma coisa. Não, é disso aí. Esse cara é bom pai. Quê? Ele é bom pai. É ótimo. Quanto é que ele te pagou pra dizer isso? Não, não precisa nem pagar. Não. Ele te ama? Tu tem certeza do amor dele por ti? Eu tenho. Ai, que bom. Que bom. Corta o resto da entrevista. Que bom. É só essa parte. É. Vai lá, filho. Vai lá, filha. Mas a tua mãe te ama mais, aposto. Não. Tá, mas se estivesse te afundando num pântano. Teu pai é tua mãe. Tu só pudesse salvar um. Quem é que tu salvava? Eu. Ele salvava ele mesmo. e ficava com o dinheiro de vocês. Filho, né, cara? Muda, muda a gente. Muda tu. Eu tenho neto já, né, cara? Neto? Neto. Quantos anos tem neto? O Ravi tem oito. O Pedro Sol tem sete. E a Luna tem quatro. Se tu estivesse afundando no navio, precisasse escolher um deles pra salvar ele. Isso eu já vi. Salvava a Luna, óbvio, né? Pode dizer. E eles também. Eles também. A Luna é uma lua. Eles são incríveis. Não, tô te falando sério. É que a coisa, esse papo de avô babão é ridículo. Só que eles são muito incríveis. É um pouco ridículo esse papo. É, é. É tudo aquilo que falaram. E é uma maravilha porque é pra deseducar, né? Sabe aquela história? Porque eu eduquei minhas filhas pelo talibã, né? Cara, vegano, vegetariano. Não podia pronunciar a palavra por. Estragou, estragou. Estragou a Luna. Estraguei. Estraguei. Mas ama neto do mesmo jeito que ama filho ou não? Não, muito mais. Jura? Tu vai ver. Tu vai ver. Tu vai ver. Já te disseram tudo. Muito mais. Tu quase, quase desprezar os filhos. Jura? Não, não. Não, não. Tô falando sério. Sem brincadeira. Tudo bem, tudo bem. É uma forma de amor. É uma transição. Não tô comparando com o amor que tu tenha os teus filhos agora. É. Tô falando. Quando eles tinham a idade dos teus netos agora. Aí amava mais os filhos, né? Não, não, não. Acho que ama mais os netos. Sabe por quê? Porque, eu te juro. Acho que tu não amava muito os teus filhos. Não amava muito, muito. Enlouquecido de amor. Não podia caber mais. Mas é que daí os netos tu só ama e não tem que trocar a fralda. Não tem nenhuma responsabilidade. Tua única responsabilidade, eu sei que é clichê, é verdade, só que é verdade, é deseducar. Não pode, pode. O meu pai falou que não pode. Pode sim, pode sim. Doce pra caralho. Doce, doce. Então, tomara que chegue lá na Flora Mãe do Pedro Sol. Vai chegar, vai chegar. Ela tava dizendo assim, eu fui pra praia com o Pedro Sol que tem sete, mas ele tinha seis. Você acha que os pais eram riponga ou não? Essa é a minha mulher. Essa é a minha mulher. Tudo bom? E aí? Tudo bom? E assim, a sala aí, as pessoas entram, saem, passeiam. É assim, assim mesmo. Assim não, aqui é em casa. Aqui é o bacana, né? Aí a pessoa fica à vontade e fala um monte de merda. É isso, entendeu? É isso, é em casa, é tranquilo. E aí tu aproveita, tu te dá bem. Agora, o quão riponga são os filhos do Peninha pra botar o filho de Pedro Sol? Não, e Javi e Luna. Javi e Luna. Javi quer dizer Sol, sabia? Já moraram, já moraram na Alto Paraíso. Moram em... A Belém mora no interior de Gramado, onde era a nossa comunidade, onde ela nasceu, só que não é mais comunidade. E a Flora mora numa praia de Santa Catarina, cujo nome não direi, mas é perto de Garopaba. Mas como... Você morava numa comunidade? Sim, óbvio, né? Claro, né? Ah, teve isso na tua vida? O Rajnichi? Claro. Teve o Rajnichi? Eu quase fui, tu viu o Wild Wild Country? Claro. Eu quase fui pra Antílope lá, quase, faltou assim um segundo. Como assim? Me conta essa história. Cara, eu fazia parte dos grupos de Rajnichi lá em Porto Alegre, e aí... O Rajnichi não, Oxo. Oxo. Mudou de nome, sim. Tu não foi? Tu não é um zapamagina. Tu não comeu ninguém, então. Tu casou virgem com a tua mulher. Não, não. Não, não. Ah, a Virgínia. Virgínia? Oi. O Rafinha casou virgem com você? Olha, eu não sou a primeira esposa. Bom, mas com a primeira casou virgem, tenho certeza. Porque ele não foi Rajnichi. É só em comunidade. Tu acredita? Você foi Rajnichi, Virgínia? Não, Rajnichi. Rajnichi. Boa, já respondeu. Deixa eu só ver se teu rango tá chegando aqui, cara. Para aí. Chegou já. A comida tá ali embaixo. Você pega ali embaixo, Matheus? O cafezinho pro Peninho? Peninha. Pode checar as mensagens. Não tem problema. É, porque a fulana que eu cancelei a reunião tá... Tá chateada? Não. Falou que tá tudo bem. É que é o seguinte, o Peninho achou que era 30 minutos aqui. Ele tá indo pro Flow depois. Ele não faz a menor ideia do que espera por ele. Não, o Flow, às 20 horas. É cárcere privado. Você vai ficar lá até meia-noite, velho. Falando sério? Mas eu marquei uma garota de programa. Manda pra uma da manhã. Ou senão não come porque é casado. Um homem casado não precisa disso, né? Sabe o que você faz? Chega em Porto Alegre e fala com um amigo meu que tem muito contato disso. O nome dele é Ronaldinho Gaúcho. Você fala... É teu amigo, velho? Não, não é não. Mas conhece o pessoal. Não é embora. Não, conhece o pessoal. Ah, é não. Nega o Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores ídolos da história do teu time, velho. Não nega, não. Total, quero que morra. Tinha que responder a mensagem que o Peninha não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Pode responder. Não tem problema nenhum. Mas essas quatro eu vou ter que falar também. Não tem problema. Você sabe que isso aqui tudo entra, né? Claro. Não corta nada. Não, não. Eu tenho. Não, lógico. Mas tu não corta tipo o Chicão Tofani aqui, sabe? Que não corta. Ah, Chicão Tofani. Ela quase morreu, né? Como? De Covid? Deve ser mito, né? Mito. Ali é mito, né? Ali é... Claro, mito, mito. Coisa que eu queria te perguntar. A semana passada eu estava vendo uns dois meses que deu aqui em São Paulo. Peraí, peraí. Eu só queria deixar registrado. Essa parte tem que ficar no ar. A única coisa que eu pedi nesta bosta desse podcast foi um café. Um café. Eles não me deram um café. E posso te dizer outra coisa para ver quem está certo e quem está errado? Eu já gravei mais de 150 pessoas. A única pessoa que exigiu alguma coisa foi o Peninha. Então quem que está errado nessa? Não sei. Porra, como? Tu é chinelo? Mas o café está chegando. O Matheus foi buscar o teu café. Ah, bom. Está chegando aí. Espero que sirva de joelhos. Esse Matheus é teu empregado. É, gente boa pra caralho. Mas é empregado. Faz um monte de coisa comigo. Mas é subalterno. Não, não é subalterno. Parceiro, parceiro. Não. Parceiro. Matheus está em tudo comigo. Não, tu tem todo o jeitinho. Tipo o Felipe Andreoli, gente que acredita em hierarquia, que é superior. Tu está muito enganado. Inclusive ele manda na mulher dele, ele bota a Rafa Britsa a trabalhar. Não tem como, porque agora ela está dando palestra, ela ganha muito mais que ele. É, e alegremista. Hoje em dia ela está faturando muito. Ela está, é. Negócio de coach. Coach. Ela ensina aqui a aguentar o Felipe Andreoli. Ah, ela ensina a aguentar o Felipe Andreoli. Vai chegar nele isso. Chega, chega. Felipe assiste. Deixa eu te falar. Duas, três semanas atrás deu uma treta aqui em São Paulo dos caras botarem fogo na estátua do Borba Gato. Essa é a história das estátuas e dos monumentos antigos que representam outros momentos da história do país. E aí o pessoal agora quer derrubar porque afinal de contas era um líder que matava pessoas e era assassino e era o chacina. Como é que você vê essa... Não, vê o seguinte, o tal Galo, né? Preservação da memória. Ele foi lá e pôs fogo no... Por que que ele não pôs fogo no Palácio Bandeirantes? Então chama Palácio Bandeirantes. Então vamos mudar o nome Palácio Bandeirantes. Isso aí dá pra pôr fogo num lugar. Quem sabe se Palácio Bandeirantes não seria mais apropriado. Eu virei defensor de Bandeirantes, né? Foi uma coisa ridícula. Por quê? Porque defensor... Não, exatamente. Porque eu ataquei, ataquei a destruição da estátua. Porque é o seguinte, cara, iconoclastia nunca deu em nada. Iconoclastia, tu é burro. Ícone quer dizer estátua. Clastia quer dizer tipo uma fobia. Iconoclasta é o cara que derruba um ícone, um ídolo, uma pessoa. Pode ser humana. Olha aqui, pessoal. Chegou a única coisa que eu pedi pra participar desse espetáculo dantesco. Aqui pediu, levou. Aqui pediu, levou. Eu gosto, eu quero um cafezinho também. Que merda, pensei que os dois eram pra mim. Mas é bom ou não é? É bom. Tem três ali, ó. Mais um. Não, não. Mas já deixa pro pó. Desde que o Peninha largou a heroína, ele precisa de muito café. Já usou heroína? Nunca usei. Tu não usa drogas? Maconha uma vez, fiquei... Tu não usa drogas? Eu não sou das drogas, não. Tu nunca usou drogas? Não sou muito, não. Maconha uma vez, só. É boa história. E fiquei chapado durante 14 dias. 14 dias drogado. Eu vi num podcast de um cara careta ainda por cima. Isso. Só podia ser colorado. Careta. Eu sou careta. Não, tu tá falando sério mesmo. Eu sou caretaço. Com toda aquela onda que tu fazia, aquele espaço que tu ocupou de rebelde na TV tatuado. Mas nunca falei que essa rebeldia minha, que é genuína, acompanhava entorpecentes. Não acompanha? Eu era atleta, jogava basquete na Sojipa. Então ser desprezível. Eu sou um coitado. Eu sou um coitado. Onde é que eu vim me meter? Foi a minha equipe que me mandou aqui. O Marcelo Madureira. Voltemos às estátuas. Mas daqui a pouco nós vamos para as drogas ainda. Daqui a pouco nós vamos para as drogas. É, é mais difícil esse assunto pra mim. Eu já mudei. Eu já falei com muita franqueza, falo, tal. Quero recomendar pras pessoas o maior filme que eu vi nos últimos sete. Aí eu achei que você ia recomendar uma droga. Também. Fantastic Fungi. Tu viu? Sobre os cogumelos mágicos. Tu tem que ver. Fantastic Fungi se chama Fungos Fantásticos. A história dos cogumelos. Todos os cogumelos. Não é só os cogumelos alucinógenos. É uma coisa muito, muito... Fantastic Fungi. Para de ouvir podcast. Se não vai ler um livro, vai ver. Não, ouve. Espera acabar aqui. Espera acabar aqui. É, espera acabar. Não ouve o flow. Não ouve o flow. Ouve esse aqui. Vocês são melhor que o flow? Muito. Por quê? Três motivos pelos quais vocês são melhor que o flow. Eu acho o flow melhor que a gente. Ah, por favor. Poderia repetir? Eu acho o flow melhor que o mais que oito minutos. Valoriza o que é teu. Eu gosto do flow. Eu não assisto Rafinha Bastos. Eu assisto o flow. Porque você já está fazendo. Você não precisa assistir. Mas na hora de escolher... As pessoas não ouvem podcast. Elas assistem. Isso não serve. Eu estou brincando. Por que ano tu parou, Peninha? Eu não sou toquinho, Peninha. Tudo, tudo. Eu não estou brincando. Eu parei em 1980. Parou mesmo. Mesmo? E me orgulho. Tu tem que tocar fita na porra do teu carro. Tu toca fita. Está tudo errado. Toca fita. Parou. A pessoa não precisa mais ouvir só. Hoje a pessoa também assiste. Como? Porque tem que ter essa porra. Mas assiste aonde? Em casa? E senta? Para assistir essa conversa? Essa conversa. Tem gente nos assistindo essa conversa. Mas muito. No YouTube. Muito. Então, a pessoa é um debiloide. Vou te mostrar. Não, um debiloide. Se você está assistindo, é um debiloide. Deixa eu mostrar para você aqui. Aqui, a pessoa assiste assim. Aqui é o Pondé. Meio mala, né? Não, o Pondé é gente boa para caralho. Todo mundo é mala, Paty. Quem é que é legal, Peninha? Pô, quem é que é legal? O Vic Muniz é legal. O Pedro Corrêa do Lago é legal. O Walter Salles é legal. O Adriana Varejão é legal. O Eduardo Bueno é do caralho. Ah, Eduardo Bueno. A Eduarda Streb é legal. Ela eu acho. Eu também. Acho ela maravilhosa. Ai, quase derrubei tudo. É lá do Sul, lá. O Sul tem gente legal para caralho. Tem muita gente do Sul? Quem não é legal? O Potter não é legal. O Féter não é legal. Tudo cara legal. Não. Tudo cara legal. Já me deram muito dinheiro para participar dos meus projetos. Não, o Pondé é um cara importante, legal. Quero então reverendar. Só que é o seguinte, cara. Tem uma coisa de rempli de soin mesmo, sabe? De cheio de si, de arrogância. O país não precisa de arrogância. Não precisa daquele charuto dele fumando. Não precisa dele cagando regra. Eu sei disso. E ele não precisa dar aquela resvalada para a direita dele. A direita nunca deu nada. Por exemplo, quer ser crítico à esquerda? Sejamos. Eu sou. Eu sempre fui. Eu sei disso, Peninha. Mas deixa eu falar uma coisa. Da mesma maneira que ele lucra com o charuto, tu lucra com eu sou o estourador descolado. Eu sou o profeta. Entendeu? Eu digo que eu nem historiador sou, filha da puta. Historiador com Y. Tu não pode dizer isso. Jornalista que fala de história descolado. Então assim, todo mundo tem o seu dólar. O dele é o charuto, o... Charuto sem selo. O colete. Charuto sem selo. Charuto sem selo. Charuto sem selo. O teu é sou descolado. E veja só como eu falo de história de um jeito bacana. Sou teu professor de cursinho. Quer dizer, entendeu? Cada um lucra do seu jeito. É teu professor de cursinho. É um débito mental. O que eu vim fazer aqui nesses lugares? Eu podia ser colorado. Volta pra estátua. Estátua. Bora o bagato. A estátua. Bora o bagato. Tá. Primeiro que o cara queimou a estátua errada. Porque aquela estátua... É. Porque aquela estátua, ela é tão ruim, tão ruim que ela é boa. E ela é tão ruim, tão ruim porque eu tinha um propósito. O Júlio Guerra fez uma estátua de ladrilho e de pastilha. É horrível. Então, pra confrontar a estatuária de mármore e bronze, que essa sim elevava o Bandeirante. Ele fez um Lego, ele fez um... parece aquela Playmobil. É muito feio. Ele fez um Playmobil antes do Playmobil. É muito feio aquilo. E além de tudo, e ele fez debochando de Bandeirante. E quando ele foi entrevistar, ele fez em 1962, em 1962. Em 1963, ele deu uma entrevista pra Folha e a pessoa disse pra ele assim, ouve o animal. Se tu que faz isso não tá ouvindo, como é que tu quer que as pessoas em casa ouçam? O Peninha tem problema com foco. Foco. Foco, Peninha. Borba Gato. Borba Gato. Em 1963, a Folha entrevistou ele e disse que é sua obra de arte. Sabe quem ele respondeu? Quem te disse que é uma obra de arte? É do caralho um cara que chama a sua obra de arte, indaga, pergunta. Quem te disse que é uma obra de arte? E surgiu a acusação maravilhosa de que não era um monumento, era um monstrumento. E pegou. E todo mundo acha a estátua mais feia do mundo. Pois eu acho linda. Eu e o Petikov, que é outro que não é mala que nem o Pondé. Antônio Petikov, aquele pintor que fez uma escada colorida. Tu já viu? Um pintor que toma muito LSD e pinta, tem 80 anos de idade, que foi quem me recomendou o filme Fantastic Fung. Então é ignorante, mas o Petikov foi um pintor. Ignorante não diria, eu sou limitado. É verdade, sabe? É muito pior. Porque o ignorante é o cara que não sabe, ele ignora. Mas ele tem possibilidade de aprender e saber, lendo e estudando. Mas o limitado é o cara que tenta e aí para. Chega ali num momento e para. Não vou atrás, não vou atrás. Sou limitado. Eu tenho... É isso. Tá. E aí os caras derrubaram essa estátua. E além de... Derrubaram não, queimaram. Entendeu? E ainda nesse caso queimaram errado, porque o Borba Gato não foi caçador de índio. Não foi caçador de índio. O caçador de índio, a Fu mesmo, foi Raposo Tavares, Fernão Dias, a Manuel Preto, que foi o maior de todos que nem estátua tem. Que é o cara que destruiu as missões no Rio Grande do Sul. Era o seguinte, tinha três grandes missões. Nunca ouviu falar na tua ignorância, mas é verdade. Já soube, mas é um saco. O papo das missões no Rio Grande do Sul é um saco. Não, maravilhosa. E vê no meu canal que tu vai curtir. Mais um documentário. Tu viu o filme e a missão? Não, então vamos conversar o seguinte. Tá, vamos ver. Eu sou limitado. Mas tu é um cara que precisa de muita criatividade. Pouco criativo. Porque quantos documentários das missões já não passou na RBS em toda essa vida? Mas o meu é melhor de todos. A TV Com fazia um sobre as missões por semana. Eu vejo o meu episódio de destruição das missões e criação das missões e destruição. Tu viu o filme A Missão falando assim? O filme era do caralho. O Robert De Niro faz o papel de um quê? De um bandeirante. Só que não chamava bandeirante. Como é que chamava na época? Paulista. Paulista era ofensa. Era ofensa. Lá vem os paulistas. Significava lá vem preadores de homens destruidores de obras. Então nesse sentido você discutir os bandeirantes, qual foi o papel, é muito importante. Só que você não vai discutir queimando, porque quem queima e destrói a estátua é o Talibã. Quem queima e derruba a estátua acaba depois queimando e derrubando o livro. Quem queima o que não concorda acaba tendo que concordar com quando queimam o que tu concorda. Aí o cara vai lá e quebra a placa da Marielle, picha a Marielle, e aí tu vai ser picha a Marielle, que são os escrotos. Inclusive muito mais escrotos que o Paulo Galo. Não se compara, não quero comparar o Paulo Galo com os caras da Marielle. Mas o princípio é o mesmo. Então tu tem que discutir. Tu tem que chegar lá e então tu interrompe a Avenida Santo Amaro e diz essa estátua. Só que é o seguinte, eles não sabem nem quem é o Borba Gato. Então quando eles começassem a acusação ao Borba Gato, primeiro que eles tinham que ter lido pelo menos a Wikipedia. Pra saber que o Borba Gato era caçador de esmeraldas. O caçador de esmeraldas propriamente dito era o sogro dele. Ele era casado com a filha do Fernão Dias, que era o caçador de esmeraldas, que acabou encontrando Turmalina, achou que era esmeralda e morreu pelo menos com a esperança de que tinha achado esmeralda e Turmalina não valia porra nenhuma. E ele matou um cobrador de impostos. É uma história muito louca. Quando eles descobriram, houve animal, quando eles descobriram as minas, chegou o primeiro cobrador de impostos do rei. Matheus, não tá nem um pouco interessado, tem que prestar atenção. É, você é um animal. O que essas tuas tatuagens de dito significam nada? Tá muito longo, né, cara? Porra, velho. Eles descobriram o ouro, aí chegou o cobrador de impostos. Aí o Borba Gato chegou pro cara e disse, não, para aí que eu quero ter uma conversa reservada contigo. Levou ele na beira do abismo, empurrou e matou. E era crime de lésia, majestade. Tu não atua. Burrismo quer dizer que crime de lésia, majestade, que tu mata um representante do rei, é a mesma coisa que tu matar o rei. Então era uma pena de morte horrível, ainda destruído por cavalo. Os cavalos amarravam os teus pões. Eu lembro. Eu trouxe ele e pá, te pate o meio. Praça pública os caras faziam. E aí ele fugiu e ficou 20 anos omiseado no mato, escondido, tá? Vivendo com os índios. Tipo o brother dos índios, tipo o coronel Kurtz no Apocalipse Nau. Tu viu o Apocalipse Nau, o Marlombrando? Ó, aí uma referência boa. Ele é o Marlombrando lá. Peninha, quer trazer referências que eu saiba? Traz filmes, não traz livros. Não traz história, traz filmes. Aí eu tô ligado. Então. E aí o governo... Só que só ele sabia o mapa da mina. Daí o governo foi lá e perdoou ele de ter matado um cara pra ele dizer onde é que ficava o ouro. Então esse o cara sabe que tem... E aí tem questão da lei, questão dos minerais, questão de como é aquela relação branco e índio, e ainda a questão da arte. Porque os caras queimaram uma obra de arte. Esse Paulo Galo queimou uma obra de arte. E quem queima obra de arte tem que se fuder. Penil. É uma obra de arte. Vai queimar o Palácio dos Bandeirantes. Penil. Tem culhão então. Paulo Galinha, queima o Dori. Então queima o não sei quem, mas não queima o meu Bandeirantes. Porque quando eu era criança eu achava que aquilo era um Playmobil. Achava que era um Lego. Vai queimar outro Bandeirantes, não o meu. E claro que eu tô debochando, que foi uma coisa histérica, mas é uma coisa... Agora vai refletir. E ainda botou uma pilha de pneuzinho indo até um posto de gasolina. Queimou do lado num posto de gasolina. Não pode estar errado. O Talibã destruiu todas as estátuas. O Talibã destruiu Palmyra, que era uma cidade incrível. Síria, lá na Síria. Dos romanos, anterior aos romanos. Destruiu aquelas estátuas de Buda incríveis, encravadas na rocha. Não pode destruir. Pode... Quer discutir estátua? Vamos discutir estátua. Agora, quer derrubar estátua do Cristóvão Colombo. Só estão aqui por causa do Cristóvão Colombo. Entendeu? E não sabem nada do Cristóvão Colombo. Eu li mais de 30 livros sobre o Cristóvão Colombo. Eu editei o diário do Cristóvão Colombo. Eu sei quem é o Cristóvão Colombo. Vai ler. Está na cadeia. Agora estão lendo a cadeia. Vai para a biblioteca da cadeia. Lê. Isso. É verdade. Eu sei por que vocês estão rindo. Estão rindo porque são uns abobados de podcast. É verdade. Não está errado? Não está errado. Eu só acho assim, no meu controle, eu vou dizer que o erro que você cometeu em todo esse rant que você cometeu é chamar aquela bosta de obra de arte. Porque nem o dono da obra de arte falou que aquilo era uma obra de arte. Nem ele. Repete, repete. Ele falou, não chama essa merda de obra de arte. Aí o Peninha vem aqui e grita comigo. Me chama de idiota e fala que aquela merda era uma obra de arte. Aquela é uma obra de arte contestando a própria arte. Não fala obra de arte. Então, aquela é uma obra contra a arte. Ok. Então. Ele falou, isso não é uma obra de arte. É. Não vem defender... É um instrumento. Não vem defender o indefensável. Porque ele falou, é um instrumento. O cara ficou feliz. Era irônico. Entendeu? Eu entendo. Agora, tudo bem. Estamos citando um caso específico do Borba Gato. Sim. Mas. Os outros. Derrubar a estátua do Saddam. Entendeu? Ah, não. Daí é diferente. Por quê? Porque os caras vão vir. Porque daí tu tá derrubando. Explica pra mim. Um cara que tá vivo. Tu tá derrubando um ditador autoritário que estava no poder. Que oprimiu toda aquela história. E aí tu vai e faz uma revolução. De fato, é o momento da revolução. Então, as revoluções são iconoclastas. Entendeu? Daí tu toma o Palácio de Inverno em 1917, em São Petersburgo. Aí tem damage, né? Aí tu te livra do Saddam Hussein. Tu derruba a estátua dele. Tu te livra do Gaddafi. Mas, por exemplo, né? Eu quero que o Saddam Hussein esteja ardendo no fogo do inferno. Mas tu quer me dizer que o Iraque melhorou? Não sei se melhorou. Uma coisa eu te garanto. O Gaddafi era um ditador horroroso na Líbia. A Líbia piorou muito depois do Gaddafi. Porque daí é o seguinte. Daí tu fala uma coisa dessa assim. Defendeu o Gaddafi. Porque o que virou? Porque eu defendi que eu sou defensor do Borba Gato. Não é nem defensor do Borba Gato. Defensor de bandeirante. Os caras estão me chamando de defensor de bandeirante. Eu escrevi que chamo de Piratas do Sertão. Porque eu sou um gênio, né? Piratas do Sertão. Eles vagavam a deriva pelo Mar de Morros. Hein? Puta que pariu. É foda. É gênio. Eu acho que seria melhor Beduínos do Sertão. Beduínos do Sertão. Fica pra você aí. É porque tu é um preconceituoso, nojento. Eu sou um cara criativo. É diferente. Não, porque tu é um judeu horroroso que acha que Beduíno é árabe inimigo de ti. Não acha que é inimigo. São apenas homens daquela região do mundo que andam pelo deserto. Só isso. Não tô dizendo a etnia. Só que não eram pirata. Não eram pirata. Então, esses eram pirata. E essa parte tu vai manter. Mantenho? Vai acabar contigo. Você acha? Eu acho que o cara... Viu o pessoal de Israel? Aliás, viu o pessoal do OLP? Os caras me assistem falando que eu interrompo demais. O cara fala... Mas ainda bem que tu interrompe. Acredite se quiser. Apesar de ficar quieto, ouvindo imprompérios a meu respeito, sendo ofendido. Na minha casa, eu fico quieto. Então, você que fica enchendo o saque e eu fico me metendo, tô bem quieto. Até quando eu sou xingado. Aliás, com razão. Colorado. Com razão. Então, eu não vou tirar a razão. Porque eu sou um cara relativamente limitado. O que mais que perguntaram? Não, perguntaram muitas coisas. Mas tem coisas que eu quero saber. Ah, tá. Fala com tu. Ignora. Não, é o seguinte. Nós vamos ignorar as tuas perguntas. Porque se tu é uma pessoa capaz de mandar pro Rafinha uma pergunta pro Rafinha fazer, tu deve ter algum problema. Calma aí. Tem perguntas boas. Tem perguntas. Não acredito. Duas coisas que eu quero saber. Primeiro, que é... Esqueci o nome do abobado. Mateus. Uma abobada chama Mateus. O pai deve ser... Ele é a Bíblia. O Mateus é... E o irmão é o Lucas. Tem igreja. Tem igreja. Deixa eu... O João. Isso é um evangélico. Todos eles. É evangélico. Judeu. Ah, judeu pode. Por que que isso é medo do poder econômico? Não, uma vez me chamaram de antissem... É medo do dinheiro. Porque ninguém fala mal de judeu que perde. Tu conhece o Tomer? Tomer Savoia? Conheço. Claro, então. Aí chegando no Tomer, que é judeu, né? O Penin é antissemita. O Tomer trabalha. Porque tu sabe, eu sou racista, eu sou machista, eu sou de direita. Um pouco, né? Um pouco. É, muito, muito. E aí é antissemita. Mas o homem da vida dele, o Bob Dylan, é um judeu. A mulher da vida dele também é judia. Então quer dizer, é estranho esse antissemitismo dele, né? Agora, Talibã. Talibã. Essa história que tá acontecendo lá nesse momento, os direitos das mulheres sendo ameaçados, obviamente, por quê? Porque o passado mostra que a situação já foi bem complicada e os avanços que aquela Inglaterra, em algum momento, teve. O que você imagina que vai ser daqui a dois, três anos com o Talibã comandando o Afeganistão? Mudamos de água pro vinho aqui. Cara, é uma... Só um pouquinho. Bela pergunta, vai. Bela pergunta. É uma... Não pode ser tua. Só pode ser de algum... Não veio daqui, ó. A tela tá preta. Veja. Cara, é uma coisa, agora falando sério, muito... Eu vou falar uma coisa que parece quase tão pretenciosa quanto o Pondé. E arrogante, prepotente, quanto o Pondé. Você quer o charuto pra falar isso? É. Mas não é. É o seguinte, cara. Eu leio muito, né? Sem piada. Leio muito. É da minha natureza. Eu comecei a ler com seis, sete anos de idade e nunca mais parei. É quase um adicto, né? E eu tenho, assim, um lance de esponja, assim, informação, informação, né? Então tem um lado, cara, que é quase uma desgraça. Tô te falando. Porque, por exemplo, tu fala do Talibã, eu sei, sem piada, eu sei muito da história do Afeganistão. Muito. Que é uma história turbulenta desde sempre. É um país que nunca foi conquistado, um povo que nunca foi vencido. Qual é o maior conquistador da história, Matheus? É o ignorante. Tiago Lacerda. Que homem, né? Puta, aquilo que é homem não é o que eu tenho lá em casa. Aquilo ali é um conquistador. Foi lá em casa até faz pouco. Sem piada. Esse todo mundo sabe, porque é indiscutível. É o Alexandre o Grande, né? O Alexandre o Grande, com 25 anos de idade, tinha conquistado todo o mundo conhecido. Ele só não avançou mais, porque o mundo acabou, né? E o único lugar que ele não conquistou foi o Afeganistão. Daí ele casou numa cidade chamada Basra com a Rosane. Ele era gayzaço, né? Ele casou só por um acordo. Porque ele não conseguiu conquistar o Afeganistão, né? O Talibã, se você quiser estudar um pouco mais o Talibã, você tem que estudar as chamadas guerras anglo-afgãs. A Inglaterra e o Afeganistão travaram três guerras horrorosas. E a Inglaterra não conseguiu ganhar nenhuma. No auge do Império Britânico na Índia. Talvez você tenha visto um filme, espero que você tenha visto. E você, falando sério, você está ouvindo esse podcast, está perdendo teu tempo. Então, legal. Veja o filme, Demanda Tudo Be King. O Homem Que Queria Ser Rei, tu viu? Com o Sean Connery e com o Homem Que Queria Ser Rei, do John Huston. Eu sei que filme é esse. Cara, é um filme incrível. Apesar de achar que o Sean Connery não encaixava muito no papel. Não, até que encaixou. É que o outro cara é o... Me deu um branco agora, que é muito melhor do que ele. Eu sei que filme você está falando. É. Fala sobre esses conflitos lá no meio do deserto, essa história toda. A dificuldade do relevo, essas coisas. É, exato, exato. Os caras que... São dois soldados britânicos desertores, que ouvem o relato de um cara que voltou de um reino escondido nas montanhas do Afeganistão, que existia, Bazaquistão, Cazaquistão, uma merda dessas. E aí chegam lá e viram reis, entendeu? Só que depois, obviamente, são decapitados. É uma história do Rudyard Kipling, aquele que escreveu Mogli, que escreveu, sabe, papapá, aquele escritor, que escreveu Mogli, né, que era um escritor inglês que morou na Índia, acho que até nasceu na Índia, que veio pro Brasil, inclusive. E aí, então desde esse filme que eu vi, com, sei lá, 15 anos de idade, eu sou pirado no Afeganistão e do tal. E aí o Talibã, ele foi criado pela CIA, tu deve saber, né, em 1984 teve a invasão russa do Afeganistão em 1990 e a CIA assinou a tal Operação Ciclone. Aliás, quem assinou foi o Jimmy Carter, o presidente que tinha fumado maconha e que gostava do Bob Dylan, né? Era tipo um peninha. Tipo um peninha. E tipo o Obama, né, que ama o Dylan e etc, né, fumou e tragou. E aí, e não o Ronald Reagan, aquele canalha, aquela coisa imunda, repugnante, desprezível, ainda bem que morreu, uma morte bem ruim, porque é o seguinte, eu desejo a morte, eu desejo a morte, boto o olho, torço quando eles morrem e vibro quando eles morrem. Quando morreu o Reagan eu festejei, quando morreu o Médici eu festejei, quando morreu a Margaret Thatcher eu festejei, mesmo, assumo e digo... Coração bom você tem. Coração bom. Na facada, na facada, tava torcendo ou não? Inclusive você que tava ouvindo, faltou a viradinha. Vou contar uma boa que envolve o time dele. Quando o time dele passou a maior vexame da história da humanidade que perdeu lá pro Mazembe, eu festejei 10 dias e festejo o Mazembe Day até hoje. 10 dias ininterruptos. E aí minha filha olhou pra mim e disse, pai, como pode caber tanto ódio num coraçãozinho tão pequeno quanto o seu? É porque o ódio dá pra zipar, o amor se expande, mas o ódio ele se retrai, entendeu? Então eu tenho muito ódio aqui dentro. Tenho mesmo, tenho de verdade. Eu não tenho ódio na real quando eu entro numa vibe espiritual, não tenho. Perdoa até, talvez até esse aí. Mas nesse plano, terreno aqui, da política, da literatura, eu tenho e desejo e... Por exemplo, morreu o Charlie Watts hoje. Por que não morreu o Sérgio Reis? Eu prefiria que morresse o Sérgio Reis. O que o Sérgio Reis significou pra história do mundo, pra história do mundo? Nada, é uma excrescência. É um patético com um chapelão horroroso, com uma música horrível. Sertanejo é uma das coisas mais desprezíveis, nojentas que existe, entendeu? E o rock, os Rolling Stones, são uma luz, uma transcendência inclusive ligada ao demo. Sympathy for the Devil, né? Que é a luz do... Mas nem o Michel Teló? O Michel Teló é o mínimo bacana. O Michel Teló é gremista e maravilhoso, mas aquilo não é sertanejo. Tá vendo? Aquilo é... É, como eu diria, é... É sertanejo, peninho. É, aquilo... Não, a peninha é sertanejo. Qual era o estilo musical do Michel Teló? É galdério. Sertanejo se chama isso. Mas ele pode porque é gremista. Ok. Fala da Paula... Mas calma aí, nós mudamos de assunto aqui. Tá, então. E aí, cara, o... Qual Paula? Agora fiquei curioso. Fernandes. A Paula Fernandes? Fala, diz que tu gosta. Ah, eu acho ela maravilhosa. Vai participar do DVD do Sérgio Reis? A única que vai continuar, tá? Quero te dizer uma coisa, falando sério. Tu é daquele tipinho, porque é o seguinte, eu também vim, porque eu achei... Eu sabia que tu era fake, porque é só te olhar e ver que tu é fake, né? Que tu fazia aquele desnudo... Em que sentido? Em que sentido? Fiquei assim, tatuado. E daí, por exemplo, um cara que nem tu tinha que ser maconheiro. Não é maconheiro, tu já disse. Mas por que que tinha que ser maconheiro? Por causa... Tinha. Coisa mais limitante a maconha. Triste. O cara fica bobado, não consegue raciocinar. Não tem condições de conversar. Não tem memória, não conversa, não lê. O cara descolado? Não tem memória, não conversa, não lê. Não lê. Não tem memória, não conversa, não lê. Olha aí, o que não seria... Não tem memória, não conversa, não lê. Peninha, você seria o maior gênio da história desse país se você não tivesse sido maconheiro. Hoje você sabe o que é que você é? O Peninha. Olha isso, irmão. Isso é verdade. Você podia ser um gênio. É verdade. Mas não, é um cara que o cara fala, vou lá ver o Peninha porque ele é muito louco. Se ele não tivesse fumado maconha, seria quem? Seria o Pondé. É verdade. E aí seria admirado pela inteligência. E foi Maria Charuto. Pela inteligência. Exatamente. Não, tu vê. Foi bem. Cara, foi bem. É isso. Para um colorado foi bem. Não, foi bem. A limitação, a maconha te trouxe muita coisa ruim que tu não sabe. Mas tu sabe, falando sério agora, todo mundo... Eu comecei muito cedo, né, na Zero Hora. Eu entrei na Zero Hora no dia 9 de agosto de 76. Eu tinha recém feito 18 anos. E, cara, eu já escrevia parecido com o que eu escrevo hoje. E eu falava mais do que eu falo hoje. E eu já tinha lido muitos dos livros que me deram essa formação que eu tenho hoje. Eu tinha um grupo que tinha lido Marx, tinha lido Capital. A gente tinha lido Freud. A gente tinha lido Darwin. De verdade, grupos de estudo. Desde os 15, 16 anos de idade. Então, eu já tinha lido muito. Eu já era bem formado intelectualmente. Aí eu entrei lá e eu escrevia bem e rápido. Os caras olharam e disseram, vai ser o maior gênio que já apareceu. Eu juro. Eu sou uma imensa decepção, juro, pra todo mundo que conviveu comigo dos 17 aos 20. Eu sou uma gigantesca decepção. Porque eles acharam que ia ter... Mas é que eu já tava formado, entendeu? Eu não tinha muito mais o que crescer. E achavam que eu ia... E até eu escrever o meu primeiro livro, que é 98, A Viagem do Descobrimento. Que é um livro que explodiu. Vendeu 420 mil exemplares. E eu ganhei todos os prêmios. Saiu em vários países do mundo. Até então, todo mundo dizia, Peninha, deve ter sido a maconha que destruiu ele. Ou deve ter sido a mãe que destruiu ele. Porque é a mãe dominadora. Deve ter sido o Porto Alegre que destruiu ele. Todo mundo, os caras falavam assim, Peninha, Peninha, você é um gênio, mas não vingou. Não vingou. Agora, a ti nunca ninguém achou que tu ia ser nada. Nada. Isso é bom. Não tinha expectativa nenhuma. E teus pais, né? Não, não, não. Não, eles acham pior. Não, eu sou. E teus pais achavam que tu ia ser bom no basquete. Posso te falar, não. Achavam que tu ia ser bom no... Meu pai sabia que não, porque eu tinha problema com o lance livre. Meu pai falava o seguinte. Meu pai e minha mãe, eles achavam que eu seria um grande fracasso. No que caso acertaram? E eu vou te falar. A impressão é essa. Mas posso te falar. Sabe esse lugar que a gente tá aqui agora? É meu. Casa própria. O quê? Casa própria. E o dia que eu imaginei que eu ia ter uma casa própria... Casa própria. E vou te dizer outra coisa. Mas pessoal, você tá vendo. A casa é exígua. Não é grande. Quantos quartos? Tem três lá. Tem dois, tem dois. O cara mora num apartamento de dois quartos. Cujo prédio tem bandeira do Brasil. Classe média. Quase classe média baixa. Isso, mas só mesmo. Só mesmo. Só. E pra mim isso já é uma grande vitória. Eu não vou ficar... Eu não vou buscar as estrelas. Meu negócio é esse mesmo, Peninha. Eu não moro lá na Dona Laura com a 24... Dona Laura Mostardeiro, sabia? É a rua Mostardeiro e ela chamava Dona Laura Mostardeiro. Olha isso. Não, uma história louca dos Mostardeiros são incríveis. E vou te contar mais. A Dona Laura Mostardeiro, ela era baiana. E ela fez as primeiras festas mistas de Porto Alegre. Eles tinham a Chácara Mostardeiro, que foi a primeira pessoa que... Mistas que você quer dizer homem e mulher. Não, negro e branco, em Porto Alegre, impensável. E aí tem essa acusação. E agora falando assim, nós não vamos entrar nesse assunto. Não vamos. Mas eu vou te dar... Tem uma acusação espúria, canária, de que o Grêmio é racista. Na sua origem. É falsa. E foi o Inter que inventou. Juro por Deus. Juro por Deus. Eu tô falando sério. É que eu não entro no assunto, porque assim me pira. O Grêmio nasceu na Baixada Mostardeiro. Tu sabe, o Parcão era o estágio do Grêmio, né? Era o Prado e o estágio do Grêmio. Por causa da família Mostardeiro. O Grêmio surgiu na Chácara Mostardeiro. A Chácara Mostardeiro era uma grande área de mato, que hoje virou esse horroroso Parcão. Onde esses bolsonaristas nojentos se reúnem. Ah, é. Reúnem lá. Mas subindo uma rua... Pedro Wengartner. Tu conhece essa rua? Na frente dos Cacheiros Viajantes. Foram eles que doaram o Cacheiros Viajante, os Mostardeiros. Na esquina da Castro Alves, com a Pedro Wengartner... Pedro Wengartner é um pintor maravilhoso, que tu na tua ignorância não conhece, mas é um pintor incrível. Sério, um pintor lindo, lindo, que eu amo conseguir um quadro dele. Cada quadro dele custa 50 pau. Eu, por milagre, consegui por 5 mil reais um quadrinho pequeno dele. Você comprou 5 mil reais um quadro e eu sou ignorante? Deixa eu tentar entender aqui. Teu investimento de 5 reais num quadro. E eu sou ignorante porque eu sou um cara de classe média que mora em São Paulo. Eu não estou te entendendo. Eu comprei o quadro dele por 5 mil reais, se eu quiser vender hoje por 10 mil eu vendo. Só que eu não vendo. Mais ignorante ainda. Pode faturar. Podia faturar 100% do valor? Num quadro que tu nem olha mais... Na esquina com a Castro Alves. Por que Castro Alves? Por quê? Porque é o poeta dos escravos. E ali ficava a tal colônia africana. Era um quilombo, uma favela em Porto Alegre. E ela trouxe representantes da favela pra jantar e dançar saraus na casa dela em 1903, no lugar mais reacionário do mundo, que é o Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Racista. Não é que Porto Alegre seja racista, sabe? Tu fazer a acusação que o Buenos Aires é racista, o Uruguai é racista e o Rio Grande do Sul é racista, tem um lado que tu tem razão. Mas é uma acusação espúria, porque, sabe, a formação é diferente, é super pouco negro e tal. Assim, tem um quê de racista? Tem. O que não justifica o fato de ser racista. Exatamente. E não é tão racista assim. Tem um cerne de sua origem racista. Só que eu quero dizer que é muito mais incrível ela ter feito essas festas em Porto Alegre do que ter feito no Rio de Janeiro ou mesmo em São Paulo. Se bem que em São Paulo, ela não ia fazer no Higienópolis, né? E Muinhos de Vento é a Higienópolis. Vila Madalena, Vila Madalena. Não, eu quero dizer que naquela época em São Paulo, em 1903, tu teria que fazer essa festa lá com a Viridiana Prado ali em Higienópolis. O que quer dizer Higienópolis, seu imbecil? Higiene. A cidade da higiene. Por quê? Porque teve um surto de... Subestimou o Mateuzinho agora, hein? Porque teve um surto... Foto deu, ela esqueceu. É, teve um surto... Sabe o que quer dizer bexiga, sem piada? Bexiga quer dizer varíola, varíola, sabe? Então, a varíola era horrível e dava aquelas coisas no rosto, né? E teve um surto de varíola horrível entre os imigrantes italianos no bairro do Bexiga. E os ricos moravam no centro e disseram, vai chegar aqui. Então, eles compraram uma área enorme e lotearam e fizeram a cidade higiênica pra não ter pobre nem doença. Essa é a origem do bairro Higienópolis. Higienópolis, um bairro exclusivista, um bairro excludente, um bairro do tipo... E aí, quando quiseram fazer aquela estação de metrô, lembra? Será que vai ter gente diferenciada? Lembra que deu aquele rolo gigante? Eles só estavam cumprindo o destino histórico desde que eles são um bairro excludente. E é muito louco que depois virou o bairro dos judeus, né? Depois do pós-guerra, quando os judeus escaparam da guerra lá... Ainda é, ainda é. Ainda é. Com aqueles apartamentos que tu jamais teria. Nunca. Eu tive um na Rua Lagoas. Eu não, né? Meu dinheirinho é de podcast. Eu sou muito rico. Não é dinheiro de livro. Sou muito rico, dizer... Virgínia, tu merecia um homem mais rico pra ti. Não no caso eu, porque eu sou muitíssimo bem casado. Se bem que eu costumo dizer que eu sou casado, mas não sou nem monogâmico, nem fiel. Não, por quê? Porque eu sou hippie. Ah, tem isso. Lógico. Bom, desde que a pessoa saiba disso, tá tudo bem. Porque tu é monogâmico e fiel. Muito. Tu vai dizer isso na frente... A mulher sabe disso, não teria nem tempo. Monogâmico e fiel. Porque, sabe por quê? Porque eu transo, Peninha. O cara, pra ser monogâmico, ele tem que transar com a pessoa, entendeu? Porque o cara que tá muito na rua... E sexo taoísta, tântrico, tu já fez na porra da tua vida? Não, dá muito tempo. Tu obriga esse homem a fazer sexo taoísta pra transar no mínimo três horas. A transa começa a partir de uma hora e meia. Antes de uma hora e meia, o aquecimento. Peninha, sabe por que tu consegue fazer isso? Porque tu é rico. Rico tem tempo a perder. Mas eu fiz quando eu era pobre. Durante cinco horas. Eu fiz quando eu era paupérrimo. Fez? Fiz. Como é que é o sexo tântrico? Começa só na respiração, é isso? É. Perceber de verdade. Por favor. Deixa eu fazer a pergunta de novo, que é um corte aqui. O sêmen. Peninha já fez sexo tântrico. Como é que é o sexo tântrico, Peninha? Esse é um corte que a gente deu aqui pra você. O sêmen. Quer dizer... O que quer dizer sêmen? Quer dizer semente. O que quer dizer semente? É o teu cerne. Cerne e semente é a mesma coisa. Então, o sexo, o sêmen e o sangue têm que ser preservados. A Bíblia, inclusive, diz que não verterás teu sêmen ao chão. Quer dizer, não bate uma punheta. É verdade. Não vai bater uma punheta. Não, não pode. Só que ejaculação e gozo são duas coisas diferentes. Ejacular. Ejacular. O gozo, o verdadeiro gozo, através de técnicas respiratórias, de concentração, em vez de desgozar para lá, tu goza assim, ó. E faz assim, ó. Ah, é? Engole tudo. Sim. Só que tu tem que estar na mesma vibe do teu parceiro. E a questão é a seguinte. É tudo com a respiração e o coração. Tu começa a respirar na mesma batida. O sexo tântrico, tu não fica metendo. Minha mãe está prestando atenção, meu amor. Não presta atenção. É tudo mentira. Isso aí está inventando. Primeiro que a eleição é quase permanente. Estou falando sério. Mas não pense que eu vou falar só bem, porque agora eu vou falar o lado... Não vou dizer ruim, mas quero dizer também porque... O lado ruim é você perder o emprego, né? Não tem como a pessoa ter um emprego e fazer isso. Exatamente. Nós não fazíamos nada. Nós morávamos no mato, totalmente no mato. Não fazíamos porra nenhuma. Qual é o lado... A eleição o tempo inteiro? É. E não é difícil. É porque é o seguinte. Por que que tu brocha? Porque tu ejaculou. Se tu não ejacula, tu... Vai. E aí é o seguinte. Tu regula a tua respiração junto com a da tua parceira. Vocês começam a respirar no mesmo influxo e no mesmo... Inspira e expira no mesmo ritmo. Aí o teu coração entra na mesma batida. Aí o teu coração e da tua mulher começam a bater junto. Aí que vem o lado que eu não vou dizer que é ruim. E daí é o seguinte, cara. Dissolve o teu ego. Tu deixa de ser tu e passa a ser tu junto com aquela pessoa. E isso no início te dá um medo do caralho. Primeiro que tu tem que ter uma confiança absoluta e restrita naquela pessoa. Tu quer ser outra pessoa? Eu não quero ser mais ninguém. Porque imagina como é que eu vou encontrar uma pessoa tão maravilhosa quanto eu. Só se fosse o Pondé. Só se eu e o Pondé fizéssemos sexo. Pondé infinitamente superior. É verdade. Mas daí eu poderia crescer. Não, falando sério. Aí dá um tranco. Dá um tranco. Porque tem outra coisa. Quando tu começa a praticar... Eu pratiquei um bom tempo. Só que no início da prática eu me achava o máximo. Só que daí eu conclui que eu não tava fazendo tanto. Eu tava fazendo ginástica sexual. Eu tava alimentando a porra do... Eu tava fazendo o oposto. O ego. Eu tava alimentando a porra do meu ego. Achando que eu era o maior macho do planeta Terra. E eu não tava tendo a entrega verdadeira. Entendeu? Porque esse lado da entrega, além do mais, pro homem se entregar pra uma mulher, é muito porrada. Porque daí vem toda a história da mãe. Tu mamou na tua mãe, do Édio, tudo. E as mulheres são muito mais fortes que nós. Muito em todo... Cosmicamente, espiritualmente, filosoficamente. Entendeu? Tá na hora de dar o mundo pras mulheres imediatamente. O homem é um acidente. Entendeu? E daí não é Adão e Eva. A Eva veio antes. Primeiro veio a mulher. Aquela história da galinha, o ovo. Primeiro veio a mulher. Depois surgiu as bolas e os pau. Entendeu? E a gente ainda vem de dentro delas. Então daí dá uma coisa assim foda. Mesmo? E daí tu diz, pô, me entrega, não entrega, não entrega, não entrega. Entendeu? E aí, graças a Deus, me chamaram, tocou o telefone e me chamaram pra vir trabalhar em São Paulo. É verdade. Eu saí do mato direto pra São Paulo. Mas aí nunca mais fez o sexo tântrico? É, muito menos. Mas aí o... Mas aí o... Virou quantas pessoas já? Como? Quantas mulheres que você já... Na verdade foi... Com quantas mulheres ele já praticou isso? É, porque ele fala que você vira outra pessoa. É, na verdade, foi basicamente com uma. Mas tem uma história bem engraçada, porque eu dei uma entrevista sobre isso na Playboy, tomada que não chegue nela. Uma entrevista grande na Playboy contando essa história. E disse, olha, eu já transei oito horas, o que é verdade. E aí a minha mulher na época, que não era essa, que tinha pegado só a rebarba dessa história, disse, eu vou entrar no Procon pra saber onde é que estão as outras sete horas e cinquenta e cinco minutos que eu nunca fui apresentado. E depois ela disse, não, quero saber que deu as outras seis horas, pelo menos daí pegou mais leve, assim. Quero saber que deu as outras seis horas e meia, que nunca, pá, pá, pá. Só que... Que jogou pra um mero, entendeu? Mas era no casamento anterior, e daí eu preferi... É verdade, eu menti, eu menti. Tudo bem, mas deixa eu te falar uma coisa. O orgasmo do sexo tanto que... Bah, é um milhão de vezes melhor do que... Assim, é, não tem. É uma iluminação. Quanto tempo? É mais demorado? Como é que é? É, cara... É... É que varia. É, cara, é... É quase uma meia hora, cara. O quê? Não, cara. De elevação. Te juro. Te juro. Que triste. Você tá gozando meia hora? Que coisa, cara. Mas é meia hora de ejaculação? Não ejacula, animal! É uma besta! Eu tenho dificuldade com narrativas longas. O tal recomenda que tu, a cada doze transas, ejacula uma. E o que que acontece? Por quê? Pra preservar a energia vital, os sêmios, as emendas... Ô, porra, Virgínia! Como é que tu é casado com um cara tão burro? Uma mulher linda, jovem, fascinante, que nem você. Peraí, deixa eu te dar até o meu telefone. Quando você precisar saber mais sobre os meus e outros assuntos. Eu não tenho tanto tempo assim. Porque, pelo amor de Deus... Eu te... Ô, Pirinha, posso te confessar? Pode. Eu perdi um pouco o foco no meio. Vai acabar! Não, calma aí. Calma aí. Eu preciso ligar pra outra pessoa. Mas são o Pirinha. A gente tem coisa pra falar ainda, Pirinha. São quatro horas. Tu combinou. Nós estamos falando há horas. Quer falar com a pessoa e a gente acaba... Porque o teu negócio não foi oito horas da noite. Agora é... Tem perguntas das pessoas. Se eu não ler as perguntas das pessoas... A gente pode dar uma pausa aqui. Tá. E a gente volta com as perguntas da galera. Pode ser? Pode. Bom, voltamos aqui depois do Pirinha fazer a ligação dele muito importante. Sim, importante mesmo. Com duas intelectuais. Que não faz... Intelectual. Uma mulher inteligente que não sabia quem é o Rafinha Bastos. Exatamente. Minha primeira pergunta. Você sabe quem é o Rafinha Bastos? Ela disse... Nunca ouvi falar. Isso eu já gostava dela. É uma grande historiadora. Passou a gostar mais? Mais ainda. Mas tira ela do... Ela não enquadra mais no intelectual. Todo intelectual sabe quem é o Rafinha Bastos. Não. Só o Pondé. Pondé é meu amigo. Gênio do Brasil. É. Tu deve gostar do Leandro Karnal também, né? Karnal. Eu gosto muito do Karnal. Eu que já é o Karnal. Esses são os gênios do Brasil. É verdade. Entendeu? Vou te falar assim. Eu pedi perguntas pra galera. Tá bom. No Instagram. Tá bom. Se me mandaram perguntas. Tá bom. Algumas são uma bosta. Outras perguntas são muito boas. Se alguma delas você fala... Rafinha, não tô afim de responder. Aí você não responde. Menor problema. Fala Rafinha, nunca fala disso. Eu nunca deixei de responder nenhuma pergunta na minha vida. Nunca? Nunca. A não ser que seja muito estúpida. Só não responda sem pergunta estúpida. É, vamos ver. De repente tem alguma estúpida. Aqui. Carlos Modesto pergunta. Pô, não. Carlos Modesto. Uma pessoa que é modesta... Só pra falar que não é mentira, porque tá aqui o Carlos Modesto. Carlos Modesto vai perguntar pro Eduardo Arrogante. É. O Eduardo Bueno. Adoro o Eduardo. Começa bem, né? Começa legal. Bem, bem, bem. Depois a pergunta é... Por que ele cheira tanta cocaína? O cara que te adora faz essa pergunta. Adoro o Eduardo. Não, pergunta se ele cheira cocaína. Ah, não. Não tá afirmando. Ele tá perguntando se o Eduardo cheira. Não apenas não cheiro. Como faço campanha total. Considero uma droga ligada ao demônio. Ela tem uma posição muito liberal e transcendente com relação a drogas. Acho que determinadas drogas podem auxiliar no autoconhecimento. Acho que a cocaína nasce de uma folha sagrada dos Andes. Mágica pra quem foi lá e masca. Sabe que combate o soroco, combate a fome, o cansaço. Sempre foi uma planta sagrada. E acho que a cocaína foi uma invenção diabólica. Diabólica. E qualquer pessoa que já tenha cheirado a quantidade suficiente sabe que está ligada ao demo. As forças do mal. Causa mortes, sangue, violência. Aí tem essa glamorização do Pablo Escobar, do Guzman. Cara, é uma roubada, é uma coisa nojenta, é repugnante. Então o Carlos Modesto se acha que é o cheiro, está enganado. Não cheiro. Ele perguntou. Não cheiro. E é o seguinte. Só que se acha por causa do agitado. Quero dizer que todas as vezes que cheirei na vida eu fiquei assim ó... Travou. Travei. Não foi bom. Não. Não foi bom não. Foi horrível. Só que as pessoas acham que eu sou agitado assim por causa da cocaína. Eu nas vezes que cheirei assim ó... Não dei uma palavra. Uma. Mas então o que te deixa agitado? Olha, por incrível que pareça, maconha que é uma erva sagrada, medicinal, com e sem THC. Sem THC, só países retrógrados, patéticos, ridículos, que nem o Brasil. Ainda botam alguns obstáculos a remédios com canabinol para várias terapias. Mas eu não estou falando só do canabinol. Estou falando também da maconha por uso recreativo. Para quem sabe usar, para quem compreende as possibilidades de abertura da mente que a maconha propicia, eu acho um avanço total. Foi muitíssimo importante na minha vida. Sabe por que eu praticamente não fumo mais e não tenho feito uso constante da maconha? Porque eu falo o quíntuplo, o quíntuplo, o quíntuplo. Se eu fumo maconha, eu falo 20 vezes mais. As pessoas desmaiam. A maconha te acelera e a cocaína te trava? A maconha me acelera e a cocaína me trava. Com a maconha eu fico impulso. As pessoas desmaiam. Desmaiam. E eu junto um assunto com o outro. É uma coisa... Eu tenho cinco desmaios na minha vida. Pessoas em festa fazem assim, assim, assim. Capotam. Sim. E com cocaína eu não dou uma palavra e não uso mais cocaína. Não só não uso, como sou o contrário, o persecutório. Acho que destruiu o Rio de Janeiro, destruiu o Brasil. É um tráfico nefasto. E sugiro que a milícia e a flamilícia passem a cheirar. Entendi. É. Flamilícia seria a milícia flamenguista. É. Não. Aliás... A família milícia. A família milícia. É nós a... Não é flamilícia, é familícia. Familícia. Então, acho que era a flamilícia do Flamengo. Também. Também. Esse pessoal é perigoso. É. Aliás, abrimos o assunto do Afeganistão e morreu no caminho, né? Não. Ah, tudo bem. A CIA criou o Afeganistão em 1984 para combater a invasão russa do Correio. E o Osama Bin Laden e tudo. Então, a CIA criou os seus próprios inimigos. A CIA é uma das coisas mais patéticas, nefastas, ridículas. E quando vem aquela tese de a CIA matou o Kennedy. Não, porque senão não seria bem feito. Tudo que a CIA faz está errado. Eles parecem os trapalhões. Só que os trapalhões eram bons caráteres. A CIA é nojenta, incompetente, repugnante. O meu sonho era explodir a CIA. O que é pior? A CIA ou o Flamengo? A CIA. Ok. Não sei. Você odeia tanto o Flamengo. Agora, a CIA e um outro time lá de Porto Alegre. Daí o pior é o time lá de Porto Alegre. Que time nojento que tu torces. O Inter seria um Talibã. É, piorado. Entendi. Tinha que ser extinto. O João Spitzer te pergunta... Passou ali a Virgínia. Minha mulher. É. Pior... Não, eu... Virou na minha mulher. Tudo bem. Não tem problema. Pior acontecimento da história do Brasil que poucos conhecem. Pior. Um. Cara, daí não vou dizer que poucos conhecem. Mas o Massacre de Canudos, sabe? Quando o Antônio Conselheiro juntou uma comunidade evangélica, e não quer dizer evangélica no sentido que a palavra tem hoje, quer dizer evangélica porque de fato eu estava ligado à Bíblia, embora esses também estejam, né? Mas numa vida comunitária, num experimento que daí foi considerado monarquista e a república recém estava nascendo e nem era monarquista porque ele era meio delirante, né? O Conselheiro era louco, era um messias enviesado assim, mas arrebanhou pessoas crédulas, pessoas assim que criaram uma vida comunitária e que o Brasil não quis compreender, porque o Brasil nunca quis compreender os pobres, nunca quis compreender os desvalidos, nunca quis compreender os camponeses, as camadas, o Brasil sempre desprezou como se não fosse fruto de suas camadas proletárias, sociais, pobres, de todas as cores, mas claro que basicamente negros, né? Esse é um país criado pelo braço escravo, né? O país que recebeu o maior número de escravos na história da humanidade, é o último país do mundo a abolir escravidão e as pessoas vão fazendo de conta que não sabem, sabe? E aí quando vem esse papo de racismo estrutural, ai que chatice racismo estrutural, não é pode até ser chatice, mas tem que ser dito, tem que ser falado, país racista, país exclusivista, país desigual, país injusto, país absurdo, né? E o Brasil nunca quis, a elite brasileira nunca quis compreender os dramas, ignora os dramas dos seus pobres, só que em nenhum momento foi tão absurdo quanto na Guerra de Canudos. E, incrivelmente, terrivelmente por um lado, ela deu duas obras-primas da literatura, uma muito maior, que é o Sertões do Euclides da Cunha, que era repórter do jornal Estado de São Paulo. Ele foi mandado cobrir o confronto como repórter e ele foi lá cobrir a favor do exército, a favor do Brasil rico, a favor do Brasil urbano, a favor do Brasil civil contra aqueles bárbaros, rebeldes, e de imediato compreendeu a injustiça, o crime que estava se cometendo lá, tanto é que a última frase é, foi um crime, denunciemolo. Foi um crime, denunciemolo, né? Vamos denunciá-lo. E foi um momento horroroso da história do Brasil, mas pelo menos algumas pessoas sabem. E daí, depois, anos depois, o Mário Vargas Lhosa, grande escritor peruano, que eu conheço pessoalmente, conheci pessoalmente, escreveu o livro Guerra do Fim do Mundo, que ele se alvorou a reescrever o Sertões, porque o Sertões é uma super obra-prima, mas é difícil, assim, agora falando sério, um ignorante que nem tu jamais conseguiria ler. Não, tô falando sério. Não falei de nada, só sou ignorante. Mas é um livro sem piada, é um livro difícil, é um livro difícil. Tu tem que fazer uns exercícios respirados, tu tem que ter, sem piada agora, tem que ter um treino pra ler, sabe? Ele se divide em três... Você acha que eu não teria condições de entender, então? Tu teria condições de entender, mas tu teria, não é, de entender, qualquer um entende. Tu teria dificuldade, agora sem piada, de avançar, porque o livro é muito grande e ele é escrito que nem o Joaquim Nabuco, aquele grande abolicionista, escreveu com um cipó. Ele parece aquele cipó de arueira. É um livro que te machuca, que dói. O texto é ríspido, o texto é incisivo, o texto é violento e o texto usa muitas palavras palavras que a gente não conhece. Então, por exemplo, o livro abre com a terra, então ele descreve o sertão com mais de duzentas páginas descrevendo o sertão. Os cactos, a terra crestada, aquelas montanhas que se esfarelam, sabe? Descreve poeticamente, mas de um jeito que tu tem que estar com um saco grande pra ler. O segundo chama O Homem. Hoje já seria amor, porque quer dizer O Homem no sentido do habitante humano, ou seja, O Homem e Mulher, mas na época se dizia O Homem, quer dizer, Os Humanos. Então, a terra, O Homem... Hoje já seriam as pessoas, né? É, as pessoas. Pra poder incluir, porque senão seria uma... Exatamente. E porque inclui. Ali inclui mulher, mas, entendeu? No guarda-chuva, homem. Então é A Terra, O Homem, A Guerra. A guerra é a parte que as pessoas leem e tu leria, porque é terrível. Ele descreve como é que os caras eram degolados, mortos e tal. Aliás, foram os gaúchos, basicamente, né? Os que mais matou a gente lá, o exército brasileiro foi derrotado três vezes. Só na quarta conseguiu vencê-los, né? E quando venceram, quem venceu mesmo foram os gaúchos, que degolaram desde aquela Revolução Federalista de 1893, Maragatos e Ximangos. A maior guerra civil da história do Brasil é Maragatos e Ximangos, 1893, que é a Guerra da Degola. Não vamos gastar bala em Ximangos, sabe? Não vamos gastar uma bala. Por exemplo, se eu fosse matar o Matheus, que seria um avanço para a humanidade, porque o Matheus não serve para matar. Difícil acertar, ele é muito magro. Ele é magro, é, e rápido. Mas eu não ia gastar uma bala nele. Eu simplesmente cortava, né? E se dizia isso, né? E esses caras foram lá degoladores e degolaram, né? Muita gente. É uma guerra terrível. A parte da guerra, tu leria. Tu leria. Agora falando sério, sem piada. E eu tô aqui pegando no teu pé, chamando de ignorante, porque eu acho que tu é mesmo. Mas tu realmente não... Assim, as pessoas estão nos ouvindo. Eu dou força para elas quererem, mas é difícil. Entendi. Compensão é difícil. Mas a parte da guerra, tu entra direto, porque todos os humanos gostam de morbidez, né? Morbidade, sei lá. Mas esse é realmente, então, para você, um dos grandes marcos da desgraça histórica. Da desgraça brasileira, é. Posso mudar a pergunta aqui? Pode. Vamos lá. Professor, diz a Marina B. Você já foi professor? Não, nunca. Os alunos tudo dormiam. Então eu vou corrigir. Jornalista. Sim. Você acha que Dom Pedro II foi mal compreendido e injustiçado? Não, 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 não. Eu acho que, na verdade, tem um lado que ele é super valorizado, entendeu? Porque como ele era uma pessoa, como pessoa física, ele era extraordinário, né? Ele era letrado, ele era generoso, ele era republicano. Ele mesmo dizia, eu sou um republicano. Ele era cultíssimo, ele apoiava as artes e as ciências, e ele era contra a escravidão. Mas não tem muita desculpa para ele, porque ele, primeiro, sabia que o império dele era o império escravista, e que a base econômica do império eram os grandes cafecultores, e os cafecultores dependiam dos escravos. Sim. Então ele sabia que o sustentáculo do império era isso, e estava na base... Não, a indústria não, ele era contra a indústria... A indústria cafecultora, né? Que era uma indústria rural, sem industrialização. Inclusive jogou... Ele, na tua ignorância, tu acabou acertando, porque ele derrubou o projeto industrial do Mauá, do barão do Mauá. Então vão me dar o crédito da minha genialidade. As avessas. Sim, a indústria cafecultora. E aí ele nunca fez nada contra a escravidão de verdade. E ele ainda se serviu da bancada ruralista do Senado, do Congresso. Entendeu? Sabe essa bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada ruralista da soja? Esses caras estão sempre aí, o centrão. O centrão está mandando em nós desde 1500. Mandando para trás, mandando só a favor deles, entendeu? Exclusivista, excludente, concentrador de renda, né? O socialismo tupiniquim. Sabe o que é o socialismo tupiniquim? Na tua ignorância, você não sabe, né? É... Privatiza o lucro, privatiza o lucro... Para fazer uma pergunta difícil para você, só para te chamar de burro. Aí fica difícil, né? Privatiza o lucro... Não tem problema. Deixa eu terminar só essa frase. Eu sou o dedé do Peninha. É isso, eu sou a escada. Privatiza o lucro e socializa o prejuízo. Eu socializo tupiniquim. Infelizmente a frase não é minha, nem a expressão, nem a definição dela. Mas é isso, o Brasil é socialista. O socialista tupiniquim privatiza o lucro e socializa o prejuízo. O prejuízo ambiental, o prejuízo cambial, o prejuízo social. Isso eles socializam. Isso é de todos nós. O lucro é só deles. Bancada ruralista também. E essa bancada ruralista, ele mantinha. E ele tinha uma tropa de choque. Ele tinha o Renan Calheiros, o Roberto Jefferson, tudo lá, defendendo ele. Enquanto ele fazia de conta que não. Então, minha amiga, não foi incompreendido, não. Ao contrário, é super valorizado, embora tenha seus méritos. Perfeito. Pergunta minha aqui pra você. Estamos acabando, João Pena. Sim, graças a Deus. Calma. Eu tô ganhando pra fazer isso? Não, mas eu vou ganhar pra caralho com isso aqui. Me disser no seguinte. Não, tu vai lá no Rafinha e depois tu vai no Flow. O Flow eu sei o que é, porque é o maior podcast, mas eu tô louco pra ir lá. Na verdade, eu vim pro Flow. Espero que você me assista, me ouça no Flow. No Flow eu vou falar coisas super legais. O Flow é disparado, todo mundo sabe. O melhor podcast do Brasil. O que sobra, as migalhas são do Rafinha. E o mais trouxa ainda sou eu, que paguei a passagem do cara pra vir aqui. Tu pagou mesmo. Paguei a passagem. Eu não sabia, juro. Tu vinha de Porto Alegre pra cá. Eu comprei uma passagem de R$1.200. Aí tu resolveu vir do Rio de Janeiro. Eu perdi a passagem. Verdade, verdade. Perdi a passagem. Tu vem aqui, a gente grava hoje, o nosso papo vai ao ar amanhã e tu vai antes no Flow. Então assim, eu paguei tudo pro Flow ganhar esta merda. Que bom que tu tá falando isso, porque eu te juro, pelo Grêmio, que eu não sabia, e eu acho que tu tem que pegar e encher o saco lá do Marcelo Madureiro. Mas não tem problema nenhum, porque os caras do Flow são meus parceiros, eu tô feliz. Eu deveria ter avisado pra eles. E por que não foram eles que pagaram? Foi cagar na minha. Não, eu pagaria pra um convidado ir direto pro Flow. São meus amigos nesse ponto. Eu que deveria ter avisado pra eles, ó, não tem problema ir no Flow, mas pelo menos vamos tentar botar o meu aqui e tal. Mas tudo bem, faz no ar, não importa. Não é uma disputa de quem vai. Mas só pra você ver o coração que eu tenho. Que eu preciso ganhar esse crédito. Sim, porque é o seguinte, você sabe que as pessoas têm cérebro ou coração. Não dá pra ter os dois, né? Então o Rafinha tem um coração e morre. Eu já não quero mais. Eu quero só vender a bondade. A inteligência eu já assisto. Não, mas agora falando sério. Falando sério. Tu vai no Rafinha e no Flow. Eu não tô brincando. Tô falando sério. Tô ouvindo, Matheus? Daí eu perguntei. Por quê? Porque é o seguinte, o canal não é meu. Eu sou empregado do meu canal. Tô falando sério. Sou empregado do meu canal. Ah, você tá vindo aqui como um funcionário. Verdade. Por isso que você chegou chateado. Verdade, verdade. Não é biado. Só que é o seguinte, eu digo o meu canal porque o canal é 200% meu no conteúdo. Eu só faço o que eu quero. Eu que tenho o final cut total. Eu que edito junto com o Daniel Cury. Eu que escolho as imagens. Eu que faço os temas. Eu que faço tudo. O canal conteúdo é 200% meu. Mas essa business, essa empreendimento é zero meu. E eu não sei nada. Mas o que te falaram aqui? Tipo assim, você fala, Flow é que é importante. Daí me disseram, você vai no Rafinha e no Flow. E eu disse, vou ganhar alguma coisa? Não. E por que que eu vou? Não porque eles são importantíssimos e porque traz view. E porque traz audiência. É verdade. Daí eu digo, mas um tipo de pessoa idiota que ouve dois debiloides num programa vai trazer pessoas pra nós? Traz. E daí disseram que faz. E daí disseram que tu é importante pra caralho. Eu não consigo aceitar. Eu discordo. Pra mim, importante sou eu. Não é duro pra você que as pessoas que trabalham ao teu redor veem a minha importância e cagam pra ti, Penny? É. É duro, né? Você deve doer no teu ego isso, né? Dói, dói. É duro você olhar pra mim e ver um cara limitado como eu? Eu só fico feliz porque tu mora num apartamento de classe média baixa. Nunca vou morar num apartamento. Não mora num apartamento do caralho que nem eu. Tu tem menos dinheiro que eu. Tu tem menos prestígio do que eu. Então isso... Disse o cara que teve que interromper a gravação três vezes pra resolver problemas burocráticos. Um homem rico. Você acha que interrompe alguma coisa, Matheus? Pra resolver a gravação, pra resolver... Sabe quem me ligou durante esse nosso tempo? Ninguém. Sabe por quê? Porque ninguém manda em mim, Penny. Você foi enviar... Olha, você está celebrando a tua riqueza e você é um funcionário que teve que ficar sentado comigo conversando. Que triste você ser obrigado a fazer isso. Triste, entendeu? Isso é verdade. Inteligente, porém não soube utilizar essa inteligência pro próprio bem. Tu mesmo já falou. E digo mais... Mas tu atribuiu a maconha, que é... Precisa trabalhar que nem um cachorro... Inteligente? Não tenha dúvida. Não vou tirar esse medo. Precisa trabalhar que nem um cachorro. Verdade. Porque tem que bancar 70 pessoas de uma família. Você acha que a pessoa inteligente tem tanto filho assim, Matheus? Um filho com cada mulher e com 50 netos. Agora tá aí o coitado, um senhor, né? Um senhor. Você é que tá ouvindo tudo isso, que é verdade. Se é piede de mim, em vez de perder tempo no podcast do Rafinha e daquela merda do Flow, você vai pro canal Buenas Ideias. E fica dando like, 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 viu, viu, viu. Que primeiro, tua vida vai melhorar muito, porque tu vai entender o Brasil. E segundo, eu vou poder sustentar os meus netos com um pouco mais de dignidade. Duas perguntas finais. Primeiro, essa é minha. Por que você saiu do Pretinho Básico? Fui tirado. Era um projeto que... Fui tirado. Tu tinha uma representatividade muito grande ali? Tinha ali, sério? Não sei, nunca vi. Não, acho que não. Eu trabalhava antes no Sala de Redação. Mas muita gente perguntou isso junto também, viu. Eu trabalhava antes no Sala de Redação, que é um programa retrógrado, chato, de futebol. Pra quem não sabe, desculpa te interromper. Porque Pretinho Básico é uma espécie de um pânico do Rio Grande do Sul. Não sei se é a melhor comparação, mas é um fenômeno. Amigos que falam na rádio. Amigos que falam bobagens na rádio, há 20 anos, liderados pelo Alexandre Fetter. E que, como Potter, teu amigo, o Magro Lima morreu ontem e ontem. Um cara maravilhoso de lá, que era o cara culto da história. O Arthur é o cara que saiu de lá, num escândalo lá, num áudio vazado, que um monte de gente sabe. Mas eu trabalhava antes no Sala de Redação, que é um fenômeno maior ainda. Tu brincou que tinha 70 anos de idade, o programa tem 50 anos no ar. Tem, sei lá, 300 mil ouvintes por minuto. Uma coisa impressionante. Sobre futebol. Eu fui contratado lá pra falar do Grêmio, minha paixão. E aí deu uns rolos lá, uma coisa meio ridícula, que nem precisa falar. Eu disse lá pra uma mina, vai pra cozinha. Que é só uma piada ruim, entendeu? É. Uma piada velha e ruim, mas não passava numa piada. Daí quiseram fazer um escândalo gigante, que eu era machista. Ah, foi por causa disso que deu a treta toda? Não, daí... Não, não foi por causa disso, mas isso não colaborou com nada. Tá. Daí eles disseram... Não ajudou. Quem sabe tu sai do Sala de Redação, que eu nem queria estar, e vai pro Pretinho Básico. Tem muito mais a tua cara, porque é na rádio FM, porque pode falar de cultura, não precisa... Se fala de tudo no Pretinho, menos futebol. Eu nem gosto de falar de futebol, entendeu? Falando sério, futebol pra mim tem um lado religião e outro lado ridículo. Então eu assisto o jogo em casa sozinho, me babo, me rasgo, tô com a cabeça na parede, pá pá pá. Entendeu? E quando eu falo, eu me excedo total... Eu me excedo sempre, mas eu me excedo mais de tudo em futebol. Então não tem por que eu ficar falando de futebol e nem tem o saco. E nem tem o saco de atrair tanto gremistas. Os gremistas me beijam, me amam, no meio do jogo eu te amo. Eu digo, tá, eu também te amo, mas deixa eu ver o jogo, né? Então disseram, deu essa confusão aí, não foi uma boa escolha a gente ter feito tu e uma mulher, né? Porque ela era colorada, Eduarda Streb. Eu representando o gremio e ela representando isso. Já não foi uma boa escolha, porque primeiro tinha uma diferença de carreira, de história. Não é um ser superior ao outro, não é isso? É que tinha caminhos diferentes. E ela ainda era uma mulher, num lugar machista. E eu ainda tenho fama de... Porque é o seguinte, eu tenho fama assim, de racista, xenófobo, porque eu sou contra o Nordeste, disseram, né? Porque é uma piada também que eu fiz com o Chico Sá. E, então, racista, machista e xenófobo. Sim, exatamente, é isso que eu sou, né? Então, eu tô cagando. Tu acha que eu vou me defender? Ao contrário, eu ataco. E daí digo, sim, sou! Filha da puta! Então, tomando o cu, eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha contribuição autêntica, genuína pro Brasil, entendeu? Eu sou, eu editei mais, eu sou, porque é o seguinte, eu sou jornalista, mas logo depois eu virei tradutor. Daí eu traduzi On The Road, deve saber, pé na estrada. E depois trouxe pro Brasil o Bukowski, John Fanta, Alan Ginsberg, William Burns. Desencaminhei muitas gerações com esses livros rebeldes. E aí virei editor. Depois de editor, eu virei escritor. E depois de escritor, agora esse pastiche de professor de história. Olha, eu contribuí muito pro Brasil, eu quero uma estáltua maior que a do Renato Gaúcho, com um pau maior ainda que o do Renato Gaúcho. O que seria uma mentira, né? Uma mentira, mas a dele também parece que não é tão grande assim. Eu não sabia disso. É, não sei, nem eu. Mas sei que ele comeu o Falcão. Parece que informações... É, eu sei que ele comeu o Falcão. O Porta Lupe? Sim, isso é uma informação. E aí o... É uma piada, né? De modo que vai pôr essa partezinha assim. Corta a parte que ele falou que é piada. Não, porque vocês operam meio assim mesmo, né? Aqui não. Aqui é o único lugar que não. Porque, por exemplo, eu dei uma entrevista pra aquela patética Pão Velho, Jovem Pan, aquela rádio ridícula. Ah, também, né? Olha... Mas não sabia, sabe por quê? Porque era o Edegar... Me convidaram pro programa do Edegar Piccoli, né? É, que é um cara do caralho, é. Aí eu fui, o Mônio Show... Cheguei lá, tinha um tal Coppola, que é uma coisa patética. Umas pessoas ridículas, uns despreparados. E aí falei uma coisa meio que detonando a esquerda, assim, dizendo... Ah, eu fui em Berlim Oriental, era uma merda. Fui em Iugoslávia, era uma merda. Fui em Cuba, era uma merda. Daí viralizou uma coisa dizendo assim... A esquerdália falando mal dos comunistas. Então eu quero dizer o seguinte... Já que vaza vídeo, vaza esse vídeo que eu quero dizer o seguinte... A esquerdália, que sou eu falando mal do comunismo. Então eu quero dizer o seguinte... Eu sempre fui crítico, sempre e sempre serei crítico à esquerda. Sempre fui refratário à esquerda. Sempre fui contestador à esquerda. E sempre tive um pouco até de medo da esquerda. Mas eu nunca tive nojo da esquerda. Nojo eu tenho da direita. Nojo, nojo. Essa gente imunda, essa direita repugnante. Essa jovem pã do caralho. Então a próxima vez que no teu condomínio de rico... Tu for viralizar o meu videozinho dessa vez... Tu viraliza esse, se tu tem culhão. Direitista, filho da puta. Bolsominion do caralho. Tu viraliza esse vídeo, filho da puta. Tá bom? E aí continuando... É, viraliza esse vídeo. Gentalha de direita. O que não vai me fazer de continuar sendo crítico à esquerda. Crítico do PT. Crítico ao Lula. Entendeu? Porque eu sou um livre pensador. Um livre pensador. E por que eu fiz essa crítica à direita? Que claro que tem uma direita esclarecida. Se quiser, já viralizou só aquela parte. Mas é o seguinte. Tem uma direita esclarecida e neoliberal. Que até merece algum respeito. Eu até gostaria de poder respeitar a direita brasileira. Como eu respeito direitas de outros lugares do mundo. Direitas com propostas. Direita que são neoliberal. Direita que quer uma economia de mercado. Ok, tudo bem. Tem um lado que tem até o meu apoio. A questão é que além de tudo, a direita brasileira é retrógrada. É reacionária. É triste. É triste. É burra. É burra. Então, quando tu for viralizar uns videozinhos meus no teu condomínio de merda fechado, viraliza este, filho da puta. É isso. Coitado do cara que faz os cortes do podcast. Coitado. É. Última pergunta. Aliás, tudo bem. Pretinho explicado. Última pergunta. Nosso último papo aqui. Porque eu tenho que buscar meu filho na natação. Que é 5h30. Teu filho estava aqui agora? São 5h18. Preciso levar meu filho na natação. Meu filho está na peste da minha mulher. Ah, tá. Ficaria conversando muito tempo. E aí tu vai dar carona para mim também? Preciso dar carona. Até onde você quiser. Ah. Última pergunta. Última pergunta. Qual é o papo da tua relação com o Bob Dylan? Ah, não. Esse eu não falo. Não, não precisa falar. Não, da relação pessoal eu não falo. Mas o Bob Dylan é a pedra angular da minha vida. Assim, tudo que eu fiz, que eu escrevi, que eu editei e que eu pensei na minha vida profissional é por causa do Bob Dylan. Eu era um... Eu também, tudo bem. Eu só tinha 16 anos recém-feitos. Então é normal tu ser um meio idiotinha até os 16 anos. Se bem que o Rambo, o maior poeta que já existiu no mundo ocidental, escreveu a poesia dele dos 13 aos 17, depois dos 17 não escreveu mais nada. Tu, na tua ignorância, não sabe quem é. Arthur Rambo, um grande poeta. Poeta maldito por excelência, um doidão, maluco, ópio, e que fez a chamada alquimia do verbo. Ele escreveu, ele transformou, ele deu cores às vogais. A, vermelho, E, verde, e regulou o movimento das consoantes. Portanto, ele pegou a linguagem e transmutou-a. Ele fez uma transmutação alquímica e transformou o verbo, a literatura, numa coisa que tinha outras dimensões e sentidos, mudando pra sempre a história da literatura ocidental, da poesia, basicamente. E o Bob Dylan é super influenciado por ele. Então, o Rambo, ele escreveu dos 13 aos 17. Depois dos 17 anos de idade, ele nunca mais escreveu nenhuma linha. Então, o fato de até 16 anos eu ser um idiota, não depõe muito a meu favor. Mas eu era um anchetano, porto-alegrense. Rico, né? Rico, num círculo rico. Nos condomíniozinhos de direita. Nos condomíniozinhos onde vazam vídeo, dizendo que eu sou esquerdalha e que eu sou crítico à esquerda. Você tá ofendendo o pessoal da tua infância, na verdade, quando você xinga essa turma aí. Exatamente. E aí eu ouvi o Bob Dylan. No dia 8 de março de 1975, eu me lembro da roupa que eu tava, da inflexão da luz, do que eu senti. E eu jurei que eu ia ser pra sempre um rebelde indomável. Que nunca ninguém ia mandar em mim. A não ser os caras que me mandaram fazer esse programa ridículo aqui. Que ninguém... Tem gente mandando. Que eu sempre ia ouvir a minha voz interior. E que eu era um escritor e que eu ia escrever como se fosse magma, com um pungente incisivo e cumprir essa promessa. Então o Bob Dylan é a pedra angular da minha vida profissional. E aí eu vim a conhecê-lo pessoalmente, que é muito difícil porque ele é totalmente exclusivista. E aí ele conheceu a minha mãe, conheceu duas das minhas filhas, conheceu uma das minhas mulheres, me convidou pra fazer algumas turnês com ele e o fiz. E eu nunca escrevi sobre isso. Algum dia eu vou escrever, mas ainda não estou preparado. Do caralho, mano. Do caralho. E já fez amor pelo bumbum? Não. Muito essa pergunta. Muito. Repetidas vezes perguntaram isso aqui. Quero te dizer o seguinte. Primeiro lugar, a penetração anal não é recomendável em nenhum sentido. Nem pra homem, nem pra mulher. O ânus é uma zona erógena que deve ser cultuada como tal, porém o ânus é pra ser beijado e lambido. E não pra ser penetrado. Então já chupou muito o cu. Ah, isso sim. Ok. Isso sim. Ok. Inclusive se tu quisesse amar a... Não. A tadinha da Virgínia. Não era ela, pô. Era a tua vizinha do 506, pô. Deixa o cu da Virgínia em paz. Não era. Deixa o cu. Que absurdo. Tu acha que eu... Tu acha que... Deixa o cu da Virgínia em paz. Tadinha. Falando sério. Eu sei que talvez dê algum problema, mas quando você estuda sexo taoísta, entendeu? A penetração pelo vaso traseiro faz com que o órgão sexual masculino penetre no canal por onde sai cocô. E aí? Não é muito bom. Ah, para, para. Desliga. Acabou. Acabou isso aqui. Eu vou chamar ele de homofóbico. Acabou isso aqui. Vamos me chamar de homofóbico, mas não é. Acabou. Eu dou força pro amor e homofóbico. A penetração pelo vaso traseiro é complicado. Tudo vai mudar na tua vida, Penino. Quando eu der a monda. Tu já deu? Não, não. Não, não dei. Não dei. Mas é uma questão de desejo. Eu não sinto esse desejo. Nem eu. Eu sinto que toda essa tua repulsa, ela tem algo escondido. Não é repulsa. Não tem nenhuma repulsa. É uma repulsa. Não é repulsa. É algo extremamente mal resolvido. É que o gosto é de comer cu de colorado, que é o caso que eu fiz contigo aqui. Isso é da boca pra fora. Penino é um chupador de cu. Eu sou da boca pra fora. Pior é o que entra na boca dele. Chupador de cu. O dia que você receber aquela rola. Cara, o Matheus tá com a minha máscara. Vascularizada. Não é, não. É a tua outra. Ah, tá. Penino, que prazer te receber. Não posso dizer o mesmo. Eu fiquei muito feliz. Não importa o que você sentiu. O que importa é que foi o quão... Eu não senti nenhum prazer. O quão bem fez bem pra mim. Tá bom. E tu vai ganhar lucros e vai te dar bem, né? Tu vai oferir. Ele sabe que você é tão limitado. Ele não trouxe nem livro pra mim. Ele não trouxe um livro. Ele trouxe nada. Ele não sabe ler. Tudo bem. Todo mundo traz livros. Eu vou fazer uma coisa, porque eu, apesar de toda essa humilhação que eu passei hoje aqui, eu quero que as pessoas sigam o canal do Peninha. Por quê? Porque o Marcelo Madureira precisa desse dinheiro. Entendeu? Então, assim... Aquele porco direitista. Vai lá, segue, se inscreve, dá like, assiste todos os comerciais pra enriquecer aquele gordo imprestável, entendeu? Verdade. Pra que ele possa comer bastante chupito. Ele já veio aqui? Não, ele quer vir aqui, mas ele me mandou tomar no cu três, quatro vezes, aí a assessora ligou e falou, o Marcelo Madureira caiu no seu programa. Eu falei, não, só um pouquinho. É invenção da tua cabeça isso. O cara não gosta de mim, caralho. Ela falou, não. E tu sabe que ele não gosta mesmo? Mas claro que não. Não sei se ele não gosta mesmo. Já falou, falou tipo, matéria na veja, me descascando. Eu falei, tem certeza que o Marcelo Madureira... Eu acho... Sou fã do cacete do planeta e fui a vida inteira. Cara, tu tem que trazer além dele, tu tem que trazer o Cláudio Manuel, cara. Leitor do planeta diário. Já falou com o Cláudio Manuel. Veio o Hélio, o Hélio Della Penha. Também, ótimo. Mas o Cláudio Manuel fez o filme do Bussunda. Preciso buscar meu filme na natação. Tá, vamos embora. Beijo pra vocês. Até a próxima. Te leva onde você quiser. Tchau. Valeu. Até mais. Tchau. 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 Tchau.